Os portos de habilitação. A reunião está suspensa por direitos dos animais que se posicionam contra essa prática no município de Tiradentes, e a discutir e votar proposições da comissão, e a receber. Discutir e votar proposições dos deputados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Junto conosco o deputado Ivaí Nogueira, um colega, um amigo e um parceiro desta Assembleia Legislativa, deste deputado. A presidência comunica que todas as reuniões da comissão estão sendo transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa e aos membros desta comissão, que já está disponível o protocolo eletrônico de proposições pelos siléges. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu convido para fazer parte da mesa o vice-prefeito, o senhor Luiz Carlos Barbosa. Sejam bem-vindos, vice-prefeito. Representando o prefeito municipal de Tiradentes, o prefeito José Antônio. Eu convido aqui o vereador Marco Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tiradentes. Sejam bem-vindos, presidente. Presente conosco também o deputado Fabiano Tolentino. A promotora de justiça, coordenadora do Grupo Especial de Defesa da Fauna, a doutora Luciana Imaculada, não pôde estar presente devido ao compromisso já anteriormente agendado, mas está acompanhando de perto, junto com a Procuradoria do Ministério Público sobre o fato ocorrido na cidade de Tiradentes. Convido também a doutora Bárbara Goubeff, médica veterinária do Núcleo de Assistência à Saúde Veterinária da Polícia Militar de Minas Gerais. Capitã Bárbara, seja muito bem-vinda. Eu convido a protetora Luanda Conrado Sacramento Paiva, protetora dos animais na cidade de Tiradentes, e vítima de agressão por parte de alguns criminosos. Convido a Adriana Araújo, integrante do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais. Representando aqui o presidente da Associação dos Charreteiros, eu convido a fazer parte aqui o doutor Vitor Agostini. Seja bem-vindo. Advogado e representante dos charreteiros. Registro a presença dos vereadores de Tiradentes, Jonas Willian Rosa, vice-presidente da Câmara Municipal, Nilton Francisco Barbosa, secretário da Câmara, Ivan de Assis Silveira Filho, e também o vereador em Cambuí, senhor Flávio Alex. Por favor, está convidado para participar da mesa aqui, vereador. Na qualidade de autor do requerimento, eu passo aqui a tecer alguns comentários sobre os fatos ocorridos. É de conhecimento de todos os deputados aqui presentes, que aqui se encontram, e também é a comissão, a qual nós pertencemos e presidimos desde quando foi lançada, o nosso trabalho e a nossa luta pelo direito dos animais e pelo combate aos maus-tratos, à agressão aos animais durante toda a existência dessa comissão. E um dos trabalhos, dentre diversos outros trabalhos, é para que haja uma substituição dos veículos de tração animal em todas as cidades de Minas Gerais, principalmente nas cidades históricas onde os animais são utilizados como veículos de tração animal nas charretes, objeto desta audiência pública. Só para relatar os fatos, deputado Ivaí, deputado Fabiano Tolentino, eu estive na cidade de Tiradentes, a passeio, e nessa data, eu fui com várias pessoas que encontraram comigo e me reconheceram pelo trabalho de defesa dos animais, conversaram sobre uma problemática real na cidade de Tiradentes, não diferente de outras cidades, que é a situação dos animais domésticos de raça, dos animais domésticos de raça e sem raça, abandonados na cidade de Tiradentes. E foi um pedido, aí eu encontrei, estava na praça, eu não sei como é que chama aquela praça lá de baixo, onde nós encontramos... Praça das Mercedes, em frente àquela igreja. E nesse eu fui abordado pela senhora Luanda e falei, olha, Noraldia, que bom que você está aqui, olha, a gente precisa, muito do projeto aqui, do programa de manejo populacional, é um trabalho muito sacrificante aqui de todos os protetores de animais na cidade de Tiradentes, e nós já falamos várias vezes com o prefeito e ele está disposto a desenvolver um trabalho de manejo populacional ético na cidade. E você teria condições de conversar com o prefeito, eu sei que você está passeando, mas eu queria que você... o prefeito pudesse conversar com vocês e sair daqui a alguma situação que seja benéfica para a cidade de Tiradentes. E aí eu falei, não, tudo bem, pode ligar para ele, que nós estaremos, que eu vou estar na prefeitura. E marquei uma reunião com o prefeito. Nessa reunião estava participando o prefeito e, salvo engano, secretário de Meio Ambiente e tinha mais uma pessoa participando. O Ayrton, isso, do partido. E nós conversamos sobre os programas que a cidade de Tiradentes pudesse, poderia implementar. e foi uma solicitação do prefeito para que eu pudesse ajudar de alguma forma levando lá o programa de manejo para o profissional ético Castra Móvel para atender a cidade de Tiradentes com esse projeto e que a prefeitura tivesse autonomia depois dessa reunião para desenvolver essas ações. E fato ocorreu que, após essa conversa, eu fiz uma abordagem ao prefeito. Eu fiz abordagem ao prefeito. Perguntando ao prefeito, falando ao prefeito sobre o meu posicionamento sobre os veículos de tração animal e sugerindo ao prefeito que a cidade de Tiradentes pudesse implementar um projeto piloto para a substituição dos veículos de tração animal. nessa reunião o deputado Ivair Nogueira o esposo da Luanda ele fez uma intervenção ainda nessa reunião e falou assim olha, eu não quero entrar nós não queremos entrar nesse nesse debate não eu já fui charreteiro meu pai sou criado sou de família da charrete hoje mesmo eu não concordando com a prática mas faz parte eu participei faz parte dessa história e isso já deu muita confusão mas aí não é nada com vocês isso é questão comigo e eu estou propondo ao prefeito para que haja uma substituição e propôs ao prefeito enviar emendas parlamentares para que esse projeto pudesse ser experimentado todos aqui sabem sobre o que já aconteceu na cidade de Tiradentes e em outras cidades e acidentes envolvendo veículos de tração animal eu não vou repetir agora vai ter momento de falar mas o que já aconteceu com turistas as pessoas eu não falo de todos não eu não posso generalizar aqui porque eu conversei com boas pessoas mas tem pessoas que não merecem e não podem transportar em posse nenhuma nem numa carroça nem em táxi turistas no estado de Minas Gerais se eu mostrar o vídeo eu vou mostrar a gravação aqui a vocês vocês vão ver aqui o que uma pessoa é capaz de falar que não tem medo de justiça que não tem medo de polícia que não tem medo de nada que tem que agredir mais que tinha que ter agredido é o marido dela mais que tinha que ter agredido é ela mais isso foi pouco devia ter batido mais que aí parava de uma vez olha que absurdo que chega um ser humano e aí eu pergunto essa pessoa pode transportar um turista uma pessoa que tem tem a capacidade tem a coragem de se manifestar induzindo outras pessoas agredir mais olha poxa pena que eu não cheguei lá vocês não deixaram nem um pouquinho pra mim pra eu dar um murro no no desculpa no Alex eu tinha que ter dado eu tinha que ter batido nele aí eu sei como é que você bateu pouco fulano de tal aí eu foi é triste ver uma situação dessa por parte de algumas pessoas né e aí depois disso eu eu antes eu gravei um vídeo mostrando o que eu vi na cidade de Tiradentes eu cheguei a ver e está em vídeo aqui uma charrete carregando cinco pessoas o cavalo se esforçando cinco pessoas e uma criança e sendo chicoteado pra ele andar eu cheguei a bordar o charrete eu falei meu amigo você está fazendo isso pra quê daí não é vídeo montado não eu tenho vídeo aqui foi eu que gravei não foi ninguém que me falou não e foi um dos motivos que eu cheguei perto do prefeito e falei daí chega algumas pessoas com a maior agressividade imputa e coloca como se a Luanda tivesse feito essa fala tivesse mobilizado essa essa ação com a prefeitura se mobilizam na porta da prefeitura na porta do prefeito o prefeito me ligou no outro dia de manhã eu estava era domingo prefeito Noraldinho eu estou com uma quantidade de gente aqui na porta eu falei o prefeito eu não sei a prefeitura é o senhor que define não mas eu queria que você conversasse com com o presidente aqui eu até conversei com o Cleito no dia que você foi você não foi Cleito você estava lá com o prefeito a conversa com o prefeito foi avançou no dia da conversa do prefeito o prefeito avançou viu com bons olhos a proposta que nós apresentamos e foi isso e saímos para lá e pedimos a prefeitura para que houvesse uma fiscalização houvesse uma fiscalização depois disso nós deixamos lá ficou lá por alguns dias o Grucam que é um grupo especializado de investigação a crime de maus-tratos e abuso contra os animais esse relatório está sendo produzido sobre a quantidade de animais quais são os animais a situação que os animais se encontram como eles estão sendo utilizados e fato é que eu até conversei dois dias depois o número de chicotes diminuiu assustadoramente já estava já diminuiu já tinha diminuído o número de chicotes e houve um um acordo segundo no dia que eu estava lá foi até uma reunião que nós tivemos acho que foi uma semana depois que eu estive lá não é presidente? na Câmara Municipal à noite e os foi um os serreteiros colocaram que iriam diminuir o número de animais o número de pessoas transportadas pelos animais iriam aumentar a sua a cautela na prática e eu relatei olha esses esses dias posteriores ao fato realmente os chicotes não estão sendo utilizados mesmo eu sendo contrário à prática eu continuo a falar o que eu coloquei para o prefeito que nós poderíamos propor à cidade um modelo de substituição gradativa desses veículos com veículos adaptados ao cenário da cidade para manter a subsistência das famílias que ali utilizam do cavalo para o sustento da família e engana-se eu não posso falar de todos não eu vi pessoas que cuidam bem dos animais e o relatório depois também da polícia demonstrou que tem pessoas que respeitam os animais agora existe no grupo sim pessoas que não tem a mínima consideração com os animais aliás não tem consideração com o ser humano agredir um ser humano e ainda falar que não tem medo de polícia e não tem medo da justiça isso é um completo absurdo eu na medida do porque aqui saindo dessa audiência sairá alguns encaminhamentos que serão aprovados que serão apreciados para que sejam aprovados e dê sequência nessas ações e depois disso deputados a vítima continuou a sofrer ameaças eu tenho aqui eu tenho um grupo de whatsapp e tem duas pessoas tem dois dois charreteiros que ainda utilizam a charrete como prática são pessoas sérias que colocaram para mim e tem contato comigo não adianta que vai ser muito difícil vocês não vão saber a não ser que as pessoas falem porque daqui não vai sair e tem contato conosco e fala assim olha realmente existe abusos existem abusos existem pessoas que não tem consideração o que foi feito eu não corroboro e olha o que foi falado e passou para nós tudo o que foi falado está aqui as gravações deputados então aqui nós aprovamos essa audiência pública da comissão de direitos humanos junto com a comissão de defesa dos animais para debater esse assunto e eu vou fazer vou passar as palavras aqui para as considerações iniciais aqui o deputado Ivaí Nogueira depois o deputado Fabiano Tolentino e depois nós vamos estipular aqui dentro do prazo para a reunião oito minutos para cada um fazer as suas considerações deixar aqui um tempo maior para a doutora Bárbara Golbeff e também para o representante dos charreteiros para que e também para a Luanda que foi envolvida diretamente nessa situação e também objeto dessa audiência pública com a palavra o deputado Ivaí Nogueira senhor presidente senhor deputado deputado Noraldino deputado Fabiano Tolentino quero cumprimentar aqui os vereadores lá de Tiradentes o Marco Antônio presidente o Jonas Rosa vice-presidente o Nilton Barbosa secretário Ivan de Assis Filho nosso vereador o vice-prefeito da cidade cumprimentar cada um de vocês aqui presentes e dizer que o Noraldino hoje assumiu uma bandeira das mais importantes aqui em Minas Gerais que é justamente cuidando da proteção animal fiscalizando os maus tratos a gente sabe que Tiradentes é uma cidade realmente tradicional vai completar agora 300 anos está completando agora 300 anos tem uma representatividade muito grande dentro do contexto de Minas Gerais tem aí essa discussão da substituição das tradicionais charretes o Noraldino já falou aqui tem mais de 40 anos essa tradição das charretes lá no município o passeio lá dura 15 minutos não passa de um quilômetro e meio segundo a lei municipal tem que usar fraudões para coleta de dejetos os veículos não podem passar de 30 cada charreteiro um cavalo reserva então dentro dessa discussão preliminarmente deputado eu queria dizer o seguinte eu também defendo todo e qualquer maus tratos contra os animais seja de tiradentes seja de qualquer lugar nós não podemos generalizar e vossa excelência falou aqui que tem bons cuidadores temos pessoas que sabem dar os tratos aos animais somos contrariamente a qualquer tipo de agressão dessa maneira nós queremos é o diálogo mas eu acho que a maioria que está lá Naraldino e Fabiano são pessoas de bem são pessoas que querem acima de tudo seguir uma orientação para poder ter o respeito e a continuidade dos trabalhos acho que qualquer substituição ela tem que avançar tem que ter um cronograma para não tirar os pais de família de uma hora para outra e tirar seu sustento eu acredito que se nós tivermos ali um trabalho que possa ter uma fiscalização vossa excelência mesmo disse muito bem que a partir do momento vossa excelência esteve lá constatou e conversou e presenciou alguns charreteiros até usando o escote que depois daquela conversa as coisas diminuíram eu acho que tem que ter ali um espéu de um taque ali para que realmente todos que estão prestando serviço naquela cidade possam ter a consciência de que nós temos que ajudar numa lei já existente sabedores dos interesses lá da cidade manter aquela tradição mas eu acho que a prefeitura viu nosso vice-prefeito pode através de uma fiscalização da prefeitura no dia a dia fiscalizar se realmente está havendo maus tratos se está carregando mais de quatro pessoas se está sendo cumprido ou não e penalizar aqueles que realmente que não vêm cumprindo a determinação e dentro desse estudo que você fala aí de uma probabilidade de substituição sei lá a médio prazo desde que busque também alternativas que possa ajudá-los para que não tenha essa defasagem desses pais de família também não pode dar o sustento e aqueles que realmente às vezes não contribuem para que as coisas aconteçam da melhor natureza eu acho que esses tem que ser penalizados mas os justos não podem pagar pelos pecadores entendo que a iniciativa de vossa excelência é uma das mais louvadas tanto é que por todo o estado de Minas Gerais por onde eu passo é o nome de vossa excelência lembrado principalmente pela sua condição de protetor de uma causa que é só registrar aqui a presença do nosso professor da faculdade daquela de Betim doutor Alexandre Trindade dos alunos para nós é um privilégio recebê-los aqui parabéns Alexandre você sempre prestigia muito a Assembleia Legislativa você permanentemente tem trazido aqui turmas lá da faculdade de Betim e nós te recebemos de braços abertos aqui você é uma grande liderança um grande professor e que todos te admiram muito obrigado pela sua presença aqui e pelo prestígio então Noraldino eu acho que essa é uma causa que você defende que você abraçou que a comunidade te respeita mas o meu posicionamento aqui hoje em defesa dos charreteiros que estão lá em Tiradentes é justamente para que a gente possa através da fiscalização da prefeitura respeitando a tradição de 40 anos ali que a prefeitura possa fiscalizar não deixar inceder mais de 4 pessoas na charrete não deixar usar o chicote o bom tratamento do bom costume porque quem vai lá também para ver a beleza a maravilha daquela cidade de Tiradentes quer também ter o respeito e a consideração ninguém quer ver nenhum animal ser maltratado chicoteado eu acho que mais uma vez essa audiência pública que você traz aqui Noraldino eu acho que na vida nós temos que buscar sempre o diálogo entender buscar as alternativas e eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje eu espero que dessa audiência pública a gente pode estar buscando uma alternativa que ela seja equacionada que não transgrida as leis e que nós possamos buscar aqui aquilo que for de melhor principalmente para que realmente os charreteiros aqueles que vêm denegrindo a imagem dos demais possam estar contribuindo dentro de um novo tempo obrigado muito obrigado deputado Ivair eu passo as palavras para as considerações iniciais também deputado Fabiano Tolentino deputado Noraldino boa tarde deputado Ivair cumprimento toda a mesa aqui nas pessoas do vice-prefeito da cidade de Tiradentes vereadores o Cleito em nome de qual cumprimento todos os charreteiros aqui doutor Vitor Adriana Araújo veterinária Bárbara é um prazer sempre receber vocês aqui a Luanda primeiro eu quero dividir em dois pontos sempre elogiar o deputado Noraldino que faz um trabalho brilhante nessa casa com relação a defesa dos animais eu acho que a gente tem que partir sempre da premissa de melhorar a cada coisa se existe erros e às vezes existe mesmo seja na cavalgada seja num dia a dia seja numa prova de marcha que eu fui juiz e eu sei que a gente está ali sempre penalizando qualquer coisa que sai da normalidade então a gente está sempre melhorando as atividades principalmente no que são atividades equestres dizer Noraldino que com cinco anos de idade meu pai comprou o primeiro cavalo para mim um pequena o meu irmão é deficiente e ele precisou inclusive andar a cavalo para melhorar o andar do cavalo melhora muito a postura da pessoa que tem deficiência e meu pai passou a criar cavalo campolina e eu a vida inteira a minha família ela foi criada eu almocei e jantei cavalo a vida inteira me tornei juiz da raça campolina sem ser veterinário um dos únicos do Brasil joguei exposição por sete anos no Brasil inteiro então de cavalo a gente tem uma vivência porque meu pai vive dessa atividade de criar cavalo campolina está lá na roça é o que ele gosta é o que ele ama e minha família envolveu muito nisso então de cavalo praticamente foi minha vida inteira então dizer Loraldino que com relação ao fato que aconteceu com a Luanda isso é inaceitável acho que cada pessoa tem que ter sua opinião tem pessoas que querem defender o animal e tem que ter o direito de tentar ajudar assim como tem os charreteiros que tem que ter um tratamento bom com o animal então nada aqui vai colocar que esse ato que foi feito ou praticado esteja certo então em momento nenhum nós temos que partir e isso foi um erro grave que nós temos que sanar inclusive com o marido da Luanda realmente isso a gente não pode admitir está totalmente fora do objeto aqui em ação que nós vamos comentar que é o uso das charretes como instrumento de trabalho como famílias que ali estão então esse fato realmente a gente tem que recriminar e jamais que isso aconteça eu acho que cabe a vocês também é ter essa aproximação até para melhorar em Divinópolis nós temos uma cavalgada tradicional que iriam acabar com a cavalgada nós não vamos acabar com a cavalgada nós vamos melhorar a cavalgada então também nós permitimos o charreteiro permitimos desde que esteja só no máximo quatro pessoas o charreteiro mais três não porque senão virava realmente aquela bagunça aquele monte de gente pulando em cima de charrete que a gente sabe muito bem como que é uma cavalgada nós proibimos bebida durante a cavalgada uma cavalgada que passa pela primeira de junho então a gente vê o tanto que isso aí é importante para a gente melhorar então tudo pode ser melhorado nós estamos aqui você sair do Tiradentes para vir cá para melhorar a atividade então é interessante é importante é então primeiro a gente parte dessa premissa com relação ao fato isso aqui não justifica nada justifica o fato ocorrido agora vamos partir então para o dia a dia dos charreteiros do que é a cidade de Tiradentes inclusive eu venho aqui também o deputado Antônio Carlos Arantes também apoia a minha fala deputado Inácio Franco deputado Mourão nós estamos em uma outra audiência do leite o leite também passa um problema muito grave no estado de Minas Gerais nós estamos debatendo exatamente essa cadeia que tanto emprega para a gente melhorar a função para também porque Minas Gerais vive muito do leite e do café então eles também trazem aqui um abraço para vocês e dizendo que comungam com essa ideia que eu comungo o próximo também ao do Ivaí então eu acho que tudo na Uraldina tem que ser melhorado mas é também uma tradição ficaria bonito o tuk-tuk um carrinho e tal às vezes ficaria bonito mas o cavalo também bem tratado ele é uma essência da raça a gente cria cavalo geneticamente a coisa vai melhorando os cavalos aí eu posso aqui assinar são cavalos que tem uma linhagem interessante são cavalos bem preparados são cavalos bem tratados de ração mesmo e hoje não é fácil você ter um trato de um cavalo a gente sabe que tudo tem um custo que eu tenho certeza que se não 90% ou mais de 90% são pessoas que amam os seus animais quando a gente tem um animal seja ele um cachorro ou um cavalo é coisa que a gente mais ama a gente tem um carinho especial inclusive tem cavalos que estão ali no sobrepasso daquele animal quando vai descansar que são as normas de manejo que nós temos também a gente não pode esgotar um animal seja na função que for então o que nós temos aqui é que melhorar eu também sou do ponto de vista que nós não temos que em momento nenhum acabar é uma forma que Tiradentes já adaptou com aquilo ali mesmo porque lá é difícil andar carro com carro a gente tem dificuldade a rua são muitas pedras as pedras são muito pontiagudas então tem algumas dificuldades também que um tuc-tuc talvez não daria conta de também exercer aquele papel agora jamais que o charreteiro use chicote mesmo porque para o turista que está vendo isso é muito ruim o turista está ali aproveitando vendo a cidade histórica passa um charreteiro batendo no carro está errado essa concepção da visão nós temos que aprimorar também a condição que nós estamos dando para aquele que está nos vendo trabalhar e eu todas as vezes que eu vou em Tiradentes e eu vou lá duas ou três vezes por ano eu ando com a minha família na charrete é através dos charreteiros que eu aprendo a história de Tiradentes então eles não são apenas uns charreteiros que estão ali para ganhar o seu dia a dia eles sabem a cultura da cidade as tradições as histórias da cidade conta igreja por igreja faz a parada ponto por ponto então tem um lado também interessante que não mudaria também com a entrada do tuc-tuc só que o cavalo também é uma essência do local se vocês não sabem São João Del Rey está ali o neto do Zé Eugênio Dutra Câmara é um dos primeiros berços da raça de equino no Brasil e está muito próximo São João Del Rey Tiradentes ali é o berço de raças marchadoras que nós temos no mundo se existe marcha de cavalos é porque nós temos serras e ela está naquela base ali de São João Del Rey de Tiradentes então é muito interessante essas histórias e essa história está traduzida ali naquele cavalo que está na charrete quantas pessoas ali vivenciaram essa vida dos equinos um cavalo e eu já estou finalizando um cavalo pasta o cavalo é um animal seletivo portanto o estômago dele é muito pequeno diferente da vaca que é um animal ruminante a vaca tem um estômago muito grande ela come aquele tanto de capim deita e vai ruminar o cavalo é diferente disso o estômago é muito pequeno então se ele comer rápido dá cólica é propensa a dar cólica por conta disso e aí ele tem que ir pastando e vai escolhendo o que ele vai pastar o animal não come parada ele vai escolhendo e ele anda 22 km por dia pastando o cavalo ele foi criado na natureza para fugir das presas através da corrida então tem todo um artifício que foi feito no decorrer de milhares de anos que trouxe com que o cavalo fosse esse animal de serviço que nós temos todas as batalhas do mundo praticamente no Brasil são todas a gente vê nos quadros seja a independência foram travados em cima de um cavalo então nós temos essa herança que ela é genética que ela vem vindo então aquele trabalho da charrete desde que dentro dos padrões ele não está trazendo um malefício para o animal então se ele for bem tratado se ele for bem cuidado nas normas adequadas ele está tranquilo porque o cavalo é da vida dele então é o que a gente tem sabe Noraldina dizer temos que melhorar sim e mais obrigado viu professor temos que melhorar sim mas não acabar porque o cavalo também é a essência daquela região é a história daquela região que foi dos bravadores que foi dos tempos onde realmente as coisas aconteciam no lombo do cavalo então é o que a gente tem a trazer dizer que tudo pode ser melhorado por isso que nós estamos aqui e tem que ser melhorado mas que a gente também apoia o uso desde que gente sem maus tratos da melhor forma possível foi até cogitado alguma questão da água para os animais é interessante é desde que não seja no mesmo coxo porque hoje as doenças são passadas também com água se puder ser tratado através de um balde água fresca melhor do que uma água no coxo a gente evita em exposições que dê aquela água comunitária então que os cavalos sejam vacinados que sejam feitos exame de anemia isso tudo a gente tem que preservar para que a gente tenha também uma questão de sanidade boa dos animais então sanitária então muito obrigado Noraldino por dar essa oportunidade de estar defendendo aqui o uso mas o uso bem feito daquilo que é um patrimônio da cidade de Tiradentes muito obrigado a todos eu agradeço o deputado Fabiano Tolentino pelas considerações e eu acho que a gente tem que respeitar todos os pontos de vista o deputado Fabiano Tolentino trouxe um ponto de vista aqui que eu discordo mas nós temos que respeitar o ponto de vista de cada um e não é com agressão não é física não é com agressão verbal que a gente vai conseguir modificar e colocar o que nós acreditamos o deputado Fabiano Tolentino falou aqui que lógico todas as grandes batalhas históricas no Brasil foram travadas em cima dos cavalos mas não existiam outros meios alternativos nós não tínhamos meios alternativos nós tínhamos os cavalos assim como o registro dessas batalhas estão hoje nos museus eu defendo que essas charretes continuem existindo dentro dos museus para representar ali a história do Brasil ali está formada a história do Brasil e ali naquela região nós vivemos momentos históricos grande parte dos momentos o que era tradição a maioria da história daquela região é uma história de sofrimento de sofrimento de pessoas de sofrimento de animais de grande parte da escravidão e deputado Ivaí o que nós propusemos era essa substituição gradativa para quem optasse sem ter o curso porque seria através de emenda parlamentar nós não teríamos condições de fazer a substituição integral de todas de todos os veículos mas seria um experimento e eu tenho certeza que teria grande aprovação da sociedade porque quando você conversa com a pessoa sobre a charrete quando ela para para refletir o turista se ele para para refletir gente eu estou falando porque eu eu tenho diálogo constante através das redes sociais eles fazem opção por não utilizar a charrete isso eu vou trazer para vocês depois quando a pesquisa ficar pronta com esse conhecimento o qual é a opção do turista porque às vezes tem condições o que nós não queremos em hipótese nenhuma tirar a condição de sobrevivência da família hipótese nenhuma não foi conversado nem uma vez isso pelo contrário todas as conversas existe essa preocupação a cidade de Juiz de Fora nós conseguimos fazer uma alteração na legislação de Juiz de Fora depois de um ano com diálogo para que houvesse uma transição e a manutenção da família é lógico que tem não pode ter tolerância em certos casos não podemos ter tolerância nenhuma não agora foi o que nós trabalhamos deputado Fabiano Tolentino eu eu não sei quantos eu perdi a conta as pessoas que estão aqui Adriana a Bárbara Gobefi a Daniela e vários outros eu não sei quantos quantos animais nós já resgatamos ao longo da nossa vida eu não sei quanto eu já perdi a conta quanto que nós gastamos quanto quantos animais já foram resgatados quantas noites e quantos dias nós já dedicamos a resgate de animais que trabalharam a vida inteira foram escravizados a vida inteira trabalhando em veículos de tração animal e ao final da sua vida sabe o que acontece na grande maioria deputado Fabiano Tolentino principalmente nas grandes cidades na grande maioria principalmente nas grandes cidades aí eu não estou falando em relação a charretes não estou falando em relação às carroças estou falando das grandes cidades vocês sabem como são utilizados esses cavalos nas carroças quando eles já não servem mais para serem utilizados como veículos de tração animal ou não estou falando nem de quebrar a pata quando ele já não suporta não tem condições físicas ou ele é abandonado nas ruas ou ele é vendido para abate clandestino para fornecimento de carne clandestina para as pessoas existe aí está sendo investigado não posso abrir aqui uma quadrilha de compra de animais que já não tem serventia para o transporte de cargas na cidade e quem paga por isso a população de uma forma ou de outra ou paga com a saúde ou paga através de imposto para tratar a saúde ou paga através de imposto para que a prefeitura faça o recolhimento dos dejetos e porque grande parte e uma parte significativa colocam os o material em qualquer lugar aonde a prefeitura não está vendo eu vou colocar aqui depois a prefeitura se vira vai lá e busca quem paga somos nós então o deputado Fabiano Tolentino é uma é só depois eu vou mostrar alguns vídeos para a vossa excelência separados a vossa excelência vai entender eu estou falando entender o a quantidade de animais que estão que são abandonados após serem utilizados no veículo de tração animal então é deputado Noraldino é o seguinte tudo que você vai generalizar ele é ruim tem bons criadores tem pessoas que amam e tem pessoas que não amam claro que o trabalho de vossa excelência ele é respeitado por isso porque você está achando aquele cavalo que está desdeixado pela pessoa que não amou e ele trabalhou às vezes a vida inteira e foi lá e resgatou e aquela pessoa que é o culpabilizado mas tem acontece na sociedade tem políticos bons e tem políticos ruins tem bandidos no poder no parlamento e tem pessoas boas então em todo lugar tem pessoas boas e ruins a gente tem aqui que ver o princípio o objeto do tema para a gente trabalhar com pessoas boas se nós for pensar que todo ser humano ele é ruim e que vai maltratar realmente nós temos que deixar o cavalo no passo quietinho produzindo aquela ego o cavalo não é verdade o garanho não pode nem ficar na baia que eu acho um prejuízo um cavalo ficar trancado dentro da baia tem que ficar num piquete beleza então cada coisa em seu lugar mas agora a gente não pode desprestigiar as pessoas do bem em detrimento das pessoas do mal que estão em todos os lugares esse sim tem que ser penalizado e fiscalizado e só para conferir uma coisa quando você fala emenda parlamentar não deve ser neste governo porque esse governo em momento nenhum ele paga emenda parlamentar as minhas estão em 2015 e eu sou de emenda zero não cobre não vejo acho que isso é um grande erro de parlamento chama emenda parlamentar porque com isso o governador passa a ter deputados na mão dele para votar em aumento de imposto para votar em depósitos judiciais então emenda parlamentar para meu ver o governo então tem que entrar se o governador falar assim eu vou mudar tudo é outra coisa agora deputado com emenda parlamentar para ficar dependente de base de governo isso é muito demorado então a gente tem que fazer a coisa graças a Deus seu projeto é ótimo e foi para frente mas a maioria a gente sabe que não é assim que na prática ela não acontece dessa forma muito menos com um governo bandido que nós temos no poder que está que em momento nenhum quer pagar emenda de nada nem da saúde hospitais acabando e morrendo pessoas e a emenda não chega lá então a gente tem que ter esse cuidado também porque às vezes o mundo de sonho mas que o governador não tem condição também de arcar a gente tem que pensar nas duas bandeiras para a gente ir devagarzinho trocando a situação é só uma observação o deputado nós vamos passar a palavra agora ao doutor Vitor só passar para a vossa excelência o seguinte as emendas parlamentares que foram comprometidas por mim estou falando que foram comprometidas por mim elas estão sendo pagas e eu assim eu como estou falando como parlamentar eu não tenho aqui compromisso de votar a favor de estou falando que cada caso não aceita mas estou falando estou falando que foi a proposta para o prefeito aqui eu vou passar a palavra agora por oito minutos para o representante dos dos charreteiros doutor Vitor desde já doutor Vitor agradecer a sua participação naquela noite muito ponderada muito sensato apesar de discordar termos pontos de vista diferentes nós temos um respeito por vossa excelência com a palavra só falar aqui a representante da comissão de proteção dos animais da OAB doutor Roseli está aqui ela está convidada para participar da mesa e também dizer aqui o deputado Cristiano Silveira que é da comissão de direitos humanos não está presente mas eu sou membro da comissão de direitos humanos e ele passou para que nós pudéssemos presidir essa comissão doutor Vitor o senhor tem a palavra deputado Noraldino deputado Fabiano Tolentino deputado Ivair demais componentes da mesa nosso vice-prefeito Tiradentes Luiz Carlos vereadores charreteiros aqui presentes veterinários aqui em cumprimento calorosamente na pessoa do veterinário da nossa fazenda Otávio Augusto que presta relevantes serviços a minha família no trato dos animais há anos melhor dizendo além de advogado eu sou produtor rural criamos cavalos campolina tal como o deputado Fabiano Tolentino e a nossa vida vem inserida em relação aos animais desde o meu nascimento eu costumo dizer que o meu contato com os animais remonta a vida toda e é um amor é algo que acredito eu tenha pensado em cavalos pensado em animais todos os dias da minha vida por isso eu queria dizer que eu me considero um protetor dos animais vou falar em nome dos charreteiros e não acho que possa haver nenhuma divergência nenhum ponto que distor do que eu vou dizer saúdo o deputado Noraldino por conduzir um assunto tão importante a evolução da sociedade brasileira passa pelo aprimoramento das relações seja com o ser humano e com os animais nós precisamos a cada dia nos fazer melhores para nos fazer melhores precisamos tratar o outro melhor seja esse outro um ser humano um semelhante ou os animais não há quem seja uma boa pessoa e maltrate um animal é muito comum nas relações entre pessoas às vezes haver interesses e aí são bem tratados na relação com os animais o animal é sempre a parte pura despida de interesses despida de jogo de conveniência então ele se mostra de uma maneira muito desnudada e precisa merecer merecer o carinho bem conduzindo esse esse tema eu queria interromper e falar de um assunto que vem ligado a discussão sobre o acontecido com com a Luanda eu não sei o que aconteceu me reservo no direito de não dizer nada porque é uma coisa séria que precisa passar pela apuração que receba a apuração e todos os esclarecimentos porque ninguém de bem concorda com agressão concorda com injustiça concorda com violência eu só entendo que por cautela deva haver a apuração devida nos órgãos competentes nada mais voltando especificamente a questão dos animais bem a cidade de Tiradentes como outras cidades de Minas Gerais como cidades importantes do mundo tem passeios de veículos contra ação animal esses passeios de veículos contra ação animal eles são sempre atrativos turísticos fomentos de economia e cumprem atividade de utilidade pública falando especificamente sobre Tiradentes eu entendo que as charretes contribuem para a mobilidade urbana contribuem para a economia do município com a arrecadação prestam atividade de fim turístico porque o passeio o passeio vai mostrando monumentos vai mostrando a história das Minas Gerais a história da cidade de Tiradentes contribuindo para que o turista ou mesmo o cidadão de Tiradentes ou da cidade circunvizinhas possa ter acesso à história à cultura das nossas Minas Gerais mas nada disso pessoal nada disso se faz correto se justifica se não houver uma relação honesta uma relação respeitosa uma relação carinhosa com os animais todos esses interesses nobres que mencionei agora há pouco não se fazem razoável se sustentados em cima de maus tratos definitivamente digo isso com convicção de quem ama os animais de quem conhece a relação com os animais conheço a relação com os animais na lida entre tantos outros pássaros cães e cavalos a minha vida toda posso dizer que entre homem e animais historicamente houve as relações citadas pelo estimado deputado Fabiano Tolentino das conquistas das guerras o descobrimento da ferradura e do estribo foi de alta tecnologia para o crescimento do império romano nós tivemos um desenvolvimento de toda a humanidade sustentado na economia nós temos nós temos hoje o Brasil salvo engano é o quarto país do mundo em rebanho equínos nós temos um movimento da economia do cavalo muito grande gerando empregos gerando renda gerando impostos bem nós precisamos pensar que tanto o animal no desenvolvimento da humanidade quanto o ser humano já estão cada um dependente do outro não existem sejam os cães os pássaros ou os cavalos animais primitivos e selvagens de modo tal que eles não dependam daquele carinho daquela intervenção humana para a sua vida eu vejo na nossa fazenda os animais recebem recebem toda uma suplementação mineral alimentação são tratados em piquete são tratados com 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 toda com toda uma questão sanitária dependem dessa intervenção humana dependem do acompanhamento do nosso veterinário periodicamente seja para atender os acontecidos seja para acompanhar o dia a dia para que haja efetivamente o bem-estar é algo para dizer da relação homem-cavalo que a ecoterapia não há condição de ser substituída por nenhuma máquina pessoal o homem precisa reconhecer uma dependência da relação e o bem que o animal proporciona em contrapartida ele precisa retornar o bem também bom existem pessoas que possam não estar fazendo isso sim temos que reconhecer que naturalmente em qualquer atividade em qualquer lugar existem pessoas que não cumprem bem o que deveriam fazer que essas pessoas sejam efetivamente punidas que haja um regramento construído pelo entendimento de todos nós aqui presentes para que seja seja cumprido pelos pelos charreteiros de Tiradentes pelos charreteiros de toda de toda nossa Minas Gerais é importante que haja isso é importante que haja um aperfeiçoamento da relação que esse dia a dia do homem com o cavalo seja conduzido de forma respeitosa e correta nós temos mentes brilhantes aqui pessoas comprometidas apaixonadas tenho certeza que os pontos de vistas distintos aqui presentes vão promover um crescimento do diálogo e uma conclusão satisfatória e capaz de promover nessa relação algo maior algo que possa ser mantido porque naturalmente existem uma série de interesses econômicos utilidade pública turísticos históricos porque a preservação de toda uma história nessa situação que nós não podemos sepultar houve um dado momento eu sou de São João del Rey e houve um dado momento que não havia um compromisso com patrimônio histórico em diversos lugares em que tinha um conjunto arquitetônico muito bacana aquilo foi simplesmente demolido na década de 70 início da década de 80 porque se entendia que aquilo não tinha nenhum valor hoje estão chorando a perda de conjuntos arquitetônicos de patrimônios e os lugares como Tiradentes que conseguiram preservar tem hoje uma grande vantagem naturalmente que a minha São João del Rey também preservou conjuntos belíssimos em alguns lugares perdeu em alguns lamentavelmente bom mas voltando ao assunto das charretes em Tiradentes é preciso que haja que haja o aperfeiçoamento da relação que esse aperfeiçoamento passe pela construção de regras de bem-estar de exigências de cumprimento pelos charreteiros mas que haja a preservação de todos os interesses envolvidos pessoas maduras aqui presentes pessoas competentes pessoas com linhas de raciocínio diferentes vamos somar forças vamos dialogar e conseguir certamente conclusão algo que possa ser maior e promova o bem-estar da relação com ganhos para o ser humano com ganhos para os animais é isso que eu queria pontuar inicialmente saudar a todos agradecer a oportunidade de falar aqui espero que eu tenha pontuado de forma respeitosa a todos os interesses e possa promover alguma reflexão se assim conseguir me sentirei vitorioso muito obrigado boa tarde muito obrigado doutor Vitor pelas suas contribuições sempre muito educado sempre muito cordial será sempre bem-vindo nessa comissão ou em qualquer trabalho dessa casa legislativa passar a palavra agora ao nosso presidente da Câmara da cidade de Tiradentes peraí que eu vou lembrar o nome que são muitos Marco Antônio da Silva presidente obrigado pela só fazer o agradecimento obrigado pela recepção na data na foi que data eu estou lembrando até uns dois meses né foi a noite muito obrigado pela disponibilidade do local para que nós pudéssemos fazer a reunião com a palavra o presidente Marco Antônio boa tarde o deputado Noraldino Evai Noqueira Fabiano Tolentino a mesa os charreteiros vereadores que nos estão acompanhando aqui o Juninho o Jonas o Preto e a todos os charreteiros veterinários aqui eu vou ser rápido na minha fala só dizer que a Câmara hoje tem dado todo apoio foi criado através do executivo um projeto de lei para a gente fazer o tombamento da charrete que seja uma coisa cultura cultural da cidade Tiradentes dizer para a Luana que momento nenhum a Câmara Municipal eu sempre conversei com o charreteiro que se teve a agressão que eu não presenciei mas que nós não somos a favor de agressão como disse aqui o deputado estamos aqui apoiando o charreteiro a gente sabemos que é um atrativo da cidade que já tem mais ou menos uns 40 anos que a cidade tem eu também sou como diz aqui o doutor Vitor eu também moro na zona rural eu fui criado no meio dos cavalos também e a gente sabe que ninguém quer maltrato aos animais e o maior fiscalizador que eu falo que tem a Câmara o executivo como foi dito aqui o deputado foi bem na fala o deputado Evair Nogueira a prefeitura fiscalizar mas eu sempre disse para eles na reunião da Câmara quando nós aprovamos que o melhor fiscalizador são eles mesmo que estão trabalhando dia a dia que um fiscalize o outro e não deixe se vê alguma coisa errada eles hoje tem uma associação tem veterinário por conta então eu tenho certeza que eles estão se organizando e eu já disse para eles que a Câmara e o executivo também está disponível para a gente nos ajudar que são 30 famílias ali em Tiradentes e a gente vê outros turistas a alegria dos turistas ali em Tiradentes participando ali da charrete então deputado aqui nós podemos conscientizar desse trabalho que o charreteiro ali faz em Tiradentes quero deixar aqui a minha fala e muito obrigado muito obrigado presidente pelas suas contribuições eu passo a palavra ao vice-prefeito representando aqui o prefeito deixa eu colocar aqui porque eu estou vice o prefeito dizer representante o prefeito Zé Antônio Zé Antônio é isso aí então com a palavra Zé Antônio para fazer em nome do presidente dessa comissão Noraldino deputado eu cumprimento toda essa mesa cumprimento os vereadores amigos de Tiradentes Juninho Jonathan Preto do Ivan como conhecido o creito presidente da associação de charreteiros e todos os charreteiros o público aqui presente gente uma boa tarde na verdade a charrete já faz parte da cultura de Tiradentes e uma coisa interessante a gente fica sempre analisando sobre a Maria Fumaça sobre as charretes eu creio que as charretes 20% dos turistas que vão a Tiradentes vão por causa das charretes 30% vão por causa da Maria Fumaça 50% vai pelo arquitetônico pelo patrimônio de Tiradentes eu acho que tudo muitas vezes acontece coisas ruins como foi acontecido de um charreteiro chicote o cavalo mas entendo perfeitamente a menina que defende os animais a Luana não tem nada contra quase vizinha da gente a família o molequinho é vizinho amigo de criança de infância e todos os charreteiros mas a verdade é que nós temos que chegar no consenso e quero dizer em nome do prefeito que nós já contratamos um veterinário por uma organização que indiretamente da prefeitura já tem um veterinário os charreteiros tem que conversar demais nós vamos conseguir um espaço físico para os intervalos das caminhadas com os turistas para eles colocarem para fazer as bares direitinho que até não entendo muito mas fui criado na roça inclusive tinha oito anos eu levava leite no lombo do cavalo de Tiradentes ação do bichinho que pertence para nós ação do rei eu tinha nove anos e uma coisa que faz lembrar que o doutor Vito e todo mundo falou que vou repetir aqui eu endosso todas as palavras do presidente e do doutor Vito dos dois deputados doutor Ivaí Nogueira mas eu ainda me lembro quando eu estudava a história que o ouro explorado em Tiradentes quando Tiradentes que vai fazer os 300 anos o tricentenário da cidade Tiradentes há 250 anos 280 o ouro era carregado na cangalha do burro até o porto que hoje chama Santa Cruz e ali o ouro era colocado num barco que ia até o Rio Grande que ia chegando até o mar infelizmente para ir para Portugal mas tanto é usado o animal dessa forma que tudo faz parte do ser humano como nas guerras e tudo que foi bem colocado e o senhor falou muito bem que hoje tem outro tipo de máquina mas a máquina era o animal eu quero de coração estou aqui defendendo 30 famílias que sobrevivem das charretes para ver se chega no consciência e seja punido quem tiver que ser punido de verdade e nós estamos lá para fiscalizar já temos o veterinário vamos providenciar próximo a praça Largo das Forças viemos conversando em uma área que existe lá para fazer um lugar para fazer o alachonete dos cavalos as baiazinhas e tudo eu acho que acontece uma coisa ruim que aconteceu mas sempre acontece coisa ruim para as coisas melhorarem mal que vem para bem tá gente muito obrigado boa tarde presidente muito obrigado por dar a palavra um abraço vice-prefeito muito obrigado pelas palavras pelas considerações a gente já falei aqui depois desse fato houveram avanços sim eu não quero colocar aqui e mudar a minha opinião eu tenho uma opinião minha opinião é que seja alterado essa esse não acredito esse sistema de transporte e aí sim possibilitando o sistema de transporte alternativo e volto a deixar aqui vice-prefeito uma opção porque o senhor fez uma colocação aqui que sobre a quantidade de porcentais das pessoas que quais seriam os incentivos para que as pessoas visitem a cidade Tiradentes isso tem foi alguma pesquisa que foi feita tem algum embasamento ou o senhor que tem essa eu tenho essa visão que eu tenho comércio né e eu vejo entendi isso vem falando da Maria Fumaça eu vi por causa da Maria Fumaça para as crianças brincar na charrete entendi aí vice-prefeito eu deixo aqui continuo aqui deixando oferecendo esse apoio para que a gente possa desenvolver lá um projeto piloto para quem quiser participar ou um charreteiro ou dois para a gente poder implantar esse projeto piloto lá e deixar dar essa opção ao turista quem sabe não é uma opção que vai até fomentar mais ainda a economia eu acredito que se nós desenvolvermos um projeto estou falando e eu tenho convicção que se nós desenvolvermos um projeto alternativo que não vai trazer custo para os profissionais faz um projeto piloto não vai ter custo para a prefeitura eu faço eu faço questão de empenhar emendas de minha autoria para que a gente possa desenvolver juntos um projeto e seja junto com os charreteiros a gente senta elabora um projeto juntos e deixa os turistas também fazendo uma avaliação quem sabe não possa ser não pode ser uma opção a gente é uma é um tema hoje que a gente consegue apoio e financiamento para que a gente para que você possa ser implementado e quem sabe Tiradentes também não vai ser um exemplo nessa nessa situação então deixo aqui continuo oferecendo aqui os préstimos para que a gente possa fazer um projeto piloto se não for com os 30 coloca mais coloca mais dois nesse modelo se for a decisão que aí é a decisão da prefeitura para a gente deixar o turista fazer a sua avaliação olha e eu tenho certeza que tanto os charreteiros quanto a administração vai surpreender com o resultado e vamos dialogar eu deixo aqui essa 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 possibilidade isso é mais uma dúvida vice-prefeita são 40 anos de tradição com relação aos charretes hoje são 30 charretes que estão sendo utilizados na cidade de Tiradentes e quantos cavalos que são utilizados geralmente temos que tem até 3 cavalos outros 2 para substituir tá só para assim para esses animais após serem utilizados eles são trocados tem algum controle da prefeitura ou eles são trocados assim eles não utilizam mais são trocados e para onde vão esses animais porque em 40 anos lógico que há uma substituição se for fazer uma avaliação da idade dos animais que estão lá tem algum controle tem sim cada um tem seu cantinho tem a baia todos todos os charreteiros tem não são animais que não mais são utilizados nas charretes para onde existe esse controle dos animais que não são mais utilizados porque houve um avanço 40 anos já foi alguns já foram muitos mas eles são substituídos gradativamente não utilizam mais são substituídos estou falando esses animais que já não que não conseguem mais serem utilizados para transporte existe algum dado a gente consegue esse animal ele não parou e morreu ele não parou de ser utilizado ele morreu existe algum controle só estou perguntando porque nas outras cidades não tem controle nenhum se existe algum meu filho inclusive é veterinário ele já sacrificou uns dois animais meus que não teve gente de sobreviver e eu acho que os donos de cavalo normalmente fazem isso assim o caso meu foi que não tinha recurso meu filho até não era veterinário eu fui buscar o veterinário em Lavras não adianta cuidar o cavalo era saudável mas ele teve cólica teve um sério de problemas muito obrigado vice-prefeito eu vou passar a palavra agora a Noraldino eu só queria entregar uma carta porque eu sou vice-presidente da comissão de agricultura e está tendo um debate sobre o leite a cadeia de leite então eu falei que eu vim aqui para participar um tempo e vou ter que voltar para lá para mim estar ajudando o deputado Antônio Casas mas o juiz de direito doutor Hélio Costa da cidade de São João del Rey enviou para essa comissão uma carta falando sobre o trabalho de vocês falando sobre a questão da equinocultura no Brasil a importância e também dizendo que ele é contra qualquer tipo de maus tratos tudo que então é o juiz de direito da comarca de São João del Rey do lado de Tiradentes doutor Hélio que mandou essa carta eu quero anexar aos autos dessa audiência até para que faça constar também que existe o apoio do juiz e que entende que o trabalho de vocês é certo mas em qualquer momento que existir maltrato ele também é contrário a qualquer tipo de maltrato animais fica muito bem claro na carta dele o apoio mas dizendo também a mesma fala que aqui foi da mesa que os maus tratos não serão admitidos em momento algum bem deputado uma parte inclusive ele é criador de cavalo ele tem um aros olha então registrando aqui o recebimento do documento encaminhado a essa comissão o ofício do senhor Hélio Martins Costa juiz de direito em São João del Rey manifestando sua solidariedade aos charreteiros que exercem suas atividades no município de Tiradentes eu não gente a manifestação é muito grande estou dando uma só dando uma olhada aqui eu espero que também o senhor Hélio tenha se manifestado nessa porque sabe do fato ocorrido ele tenha também se manifestado contra o fato ocorrido em relação ao que ocorreu em relação a Luanda espero que tenha se manifestado mas agradeço essa manifestação toda a manifestação que nós recebemos respeitamos eu não estou vendo aqui a posição do juiz em relação ao fato a agressão que também é motivo dessa audiência em relação a Luanda fica aqui também a nossa manifestação espero que o juiz também entre entregue para essa comissão a manifestação com relação a agressão eu vou deixa eu te passar eu não vou fazer o leitor da carta eu vou colocar só porque tem várias pessoas para utilizar ela vai ser anexada aqui e porque senão nós vamos discutir a carta eu vou ter algumas ponderações para poder fazer com relação a carta manifestação o juiz não está aqui é muito ruim a gente falar a gente falar com a pessoa debater com a pessoa que não está presente então eu vou fazer a opção por não ler essa manifestação mas vou constar ela na audiência com a palavra a doutora Bárbara Gobefi capitã da Polícia Militar de Minas Gerais e veterinária será muito estranho só fazer uma manifestação aqui antes na última reunião que nós tivemos na doutora Adriana aos presentes aqui na última reunião que nós tivemos na Câmara Municipal de de na Câmara Municipal de Tiradentes tinha um representante tinha um advogado que era representante da da dos charreteiros não tinha era não como é que ele chama o senhor Zanola ele ainda é o representante jurídico da da associação não é o Zanola não eu sei mas estou falando ele é formalmente o representante da da associação porque lá ele ele se apresentou como o representante da associação não sei se ainda é deputado ele é o Cleito saberia responder também ah então tá é porque ele é eleveador né na cidade de São João do Rei e na na ocasião ele fez o a sua manifestação relacionado a a a ele é do Corro de Bombeiro também então no seu relato ele colocou que ele também já fez diversos resgates aos animais e tudo igual todos nós todos nós sempre fizemos né todos nós da proteção animal o bombeiro é obrigação do bombeiro fazer o resgate o bombeiro é uma profissão uma profissão que a gente admira mas é obrigação do Corro de Bombeiro fazer o resgate de qualquer tipo de vida nenhum bombeiro tá fazendo favor não é uma profissão louvável mas tá fazendo o que é a função de cada um de todos nós de cada profissão com a palavra a doutora Bárbara Goubeiro Boa tarde tá dando pra ouvir aí deputado Neuraldino senhores deputados presentes senhores vereadores pessoas tá agradeço muito o convite e é sempre uma grande alegria estar nessa casa e falar sobre cavalos minas são muitas pena que o o seu colega o deputado juiz de Campolina saiu é é muito interessante porque essa região toda ela é deve aos junqueiras e aos andrades a criação dos cavalos marchadores só que os senhores não verão cavalos marchadores nem puxando carroça nem charrete verão aqui em Belo Horizonte sim manga larga furtado no interior puxando carroça porém vocês nunca verão um campulino porque ele é muito grande e muito audacioso ele não fará esse serviço então vocês verão cavalos de pequeno porte que vão acabar se submetendo a esse trabalho pois bem eu selecionei na internet uma série de cidades históricas as cidades históricas elas tem um charme todo especial elas são lindas glamourosas paisagens naturais maravilhosas as cachoeiras de minas são paisagens instantiantes não decide para que lado que vai isso aqui eu acho que é uma foto de Caxambu você pode apreciar a arquitetura local você pode voltar no tempo e conferir o Brasil colonial é o que a grande maioria dos turistas faz conhecer o Brasil de três quatro séculos atrás voltar no tempo é bonito comprar o artesanato local queijos doces uma cachaçinha esse é o lado bonito as charretes são coloridas os cavalos são enfeitados tem pena tem flor penachinho é bonito e o turista vê esse lado bonito charretes bem conservadas mas aí você começa a olhar mais de perto com um olhar profissional os senhores que criam um cavalo manga larga ou campolina não está identificando eles nessas charretes não tem e aí você descobre o reverso da história isso aí é um score corporal que vai de zero a cinco três e meio é o score normal que o cavalo tem um pouquinho de gordura para queimar no serviço do dia a dia e que diariamente tem que ser reposto com uma boa alimentação bom esses cavalos estão com score entre um e dois o terceiro de pelagem clara o tordilho você conta as costelas de longe dois três quatro metros de distância está contando as costelas dele então esse animal está muito magro tem cavalos doentes isso foi uma epidemia de gripe equina numa cidade histórica eu estive a semana passada numa cidade do interior uma epidemia muito grande de garrotilho e os cavalos estão trabalhando e em Belo Horizonte esse garrotilho está chegando agora muitas vezes caminham em piso duro antinatural o cavalo ele nasceu um bichinho do tamanho de uma paca pequenininha assim uma paquinha vivendo no brejo há uns 70 milhões de anos atrás e quando teve um aquecimento global igual nós estamos tendo agora o brejo secou e ele teve que se adaptar a um descampado muito grande e aí ele cresceu e fez o casco dele então ele vive em chão de terra gramada ele não nasceu para andar na pedra eu acho muito interessante o seu convite deputado porque ninguém é obrigado a saber de tudo isso é impossível mas ir atrás da informação é obrigação hoje por exemplo eu me deparei com um evento que se não fosse de chorar dava até para ir eu peguei dois animais um o freio externo tinha entrado um centímetro para dentro da carne no focinho do cavalo e quando eu tirei esse freio e mostrei para o carroceiro eu falo o que que tem isso o que que tem isso se fosse nele o outro para o cavalo quando ele espanta as moscas com a cauda que é para isso que a cauda é peluda é para espantar a mosca ele tosou a cauda do cavalo aí eu perguntei para ele e essa cauda de pelo curto aí ah não esse cavalo é árabe cavalo árabe não tem cauda não senhores que criam cavalo cavalo árabe não tem cauda não tem não tem pois é todo cavalo tem cauda todo cavalo tem cauda pelo amor de deus né quer dizer tentando dar uma de esperto não pode né e aí a gente começa a se deparar com esse tipo de coisa ferradura assim pode é evidente que não pode né tá quebrada solta entrando dentro do casco eu não sei você consegue acionar esse vídeo por gentileza é só o mouse mexer o mouse no vídeo embaixo tem uma seta na hora que você mexer não mexe não pra baixo bom não tá abrindo não tem problema eu filmei esse animal eu que filmei esse animal estava com os membros anteriores desferrados e eu observei ele durante 40 minutos quando a gente corre faz um cooper depois a gente fica com a respiração meio né só que depois você para de correr 10 15 minutos a sua respiração normaliza ok todo mundo né vocês concordam comigo cavalo é a mesma coisa em 15 minutos 20 no máximo né depois de uma competição por exemplo ele tem que normalizar a respiração isso é fisiológico eu examinei essa criatura acompanhei durante 40 minutos não normalizou a respiração pena que o vídeo não tá funcionando beleza né quer dizer tava com dor nos cascos e com influência equina né sem condição nem respiratória inclusive imagina tá com o nariz entupido aí e aí começa a acontecer essas coisas né isso a cidade cidades históricas eu fiz seleção por cidades históricas eles acabam entrando em exaustão passam fome entram em estado de choque e caem outra cidade morre né cidade de Minas Gerais vocês estão vendo o patrulheiro com a nossa farda aí e finalmente vai aguardar a remoção do corpo né só que aqui a gente tem que começar a tecer algumas considerações a nossa inteligência a inteligência humana ela se deve ao fato de nós termos um cérebro grande com muitos neurônios o cérebro humano ele pesa entre mil e cem e mil e trezentos gramas um quilo e cem um quilo e trezentos as pessoas quer dizer tem aquelas pessoas um pouquinho mais obtusas tem aquelas pessoas de inteligência muito aguçada né isso normal e natural o cavalo ele tem um cérebro que pesa entre novecentos e trinta e novecentos oitenta gramas que é o peso do cérebro de um adolescente humano em torno de doze anos de idade ok então ele tem as mesmas conexões nervosas que o nosso adolescente revoltado de doze anos tem certo enquanto nós utilizamos a nossa inteligência para ler escrever fazer uma construção arquitetônica e assim por diante o cavalo utiliza essas mesmas conexões para se locomover e se situar no ambiente o cavalo nasce com um gps dentro da cabeça não existe cavalo perdido onde ele passou uma vez aquilo está decorado em compensação nós temos o cerebelo na base do crânio que é um órgão que responde pela coordenação motora e pelo equilíbrio a do cavalo é quase o dobro do nosso cerebelo a partir do momento que o cavalo decorou aprendeu foi ensinado a ele um determinado movimento ele nunca irá esquecer assim como também se ele conheceu uma pessoa que lhe fez um bem ou pelo contrário lhe maltratou essa memória é para o resto da vida ele não esquece a gente faz um Alzheimer e esquece o cavalo não esquece não então ele vai lembrar para o resto da vida você pode às vezes ter judiado de um potro e depois você está de bengalinha perto de um cavalo e ele vai falar é o mesmo cheiro eu vou te catar é agora certo então a gente tem que lembrar disso tá o cavalo tem a inteligência de um guri de em torno de 12 anos de idade então quando a gente utiliza e faz um mau uso de um cavalo é como se a gente estivesse voltando na escravidão e usando um ser humano para trabalho forçado uma outra consequência disso tudo o cavalo ele claro ele vocaliza ele tem as conversas dele mas ele utiliza muito a linguagem corporal então por exemplo quando eu não concordo com alguma coisa eu sento e fecho os braços eu estou protegendo o meu corpo aí eu estou gostando da conversa de alguém eu estou sentada conversando a outra pessoa está sentada assim também isso é linguagem corporal tá e o cavalo utiliza muito da linguagem corporal e essa linguagem corporal nos últimos 10 anos ela foi muito estudada no cavalo primeiro para fins de pós-operatório e hoje em dia em termos de bem-estar animal então são muitos movimentos de face de orelha de corpo eu escolhi apenas essa a primeira o cavalo tá com as duas orelhinhas pra frente ele tá legal a segunda 10 pras duas às vezes até 15 para as três as orelhas né isso significa dor moderada ou então a mesma coisa virada um pouquinho para trás é dor muito intensa e aí a gente junta os outros sinais e mapeia se o animal está sentindo dor e desconforto ok e são chamadas escalas faciais de dor assim como tem para criança e para humanos por exemplo vocês levam um neném no hospital e vem uma tirinha assim com um monte daquelas carinhas emoticom e vira pra mãe e fala mostra aqui pra mim de 0 a 10 onde você acha que está a dor do seu neném mãe sabe né mãe é um capítulo a parte né então ela vai falar não meu neném está com dor 3 ah não meu está com 8 tá é a mesma escala facial projetada para uso em cavalos tá então vamos rever algumas coisas como é que está a orelha desse cavalo e esse aqui ela não só está 10 para as duas como já está dobrada até um pouco para trás dor intensa e esse aqui feliz da vida né pois é e esse a orelha está até para trás foto de internet viu gente aleatoriamente selecionada simplesmente eu olhei essa aqui eu acho que sim pois então então esse cavalo não está confortável e ele não está bem ele simplesmente não está falando português né a gente é que tem que aprender a língua dele tá agora deputado eu tenho um temor reverencial muito grande da palavra cultura e tradição eu tenho pânico do uso que se dá a essas palavras e o telefone toca vejam bem na época dos gladiadores Roma século 2 século 1 depois de Cristo os gladiadores lutavam e ao terminar a luta tem um vencedor e tem um perdedor e aí o povão decide se vive ou se morre e geralmente era para morrer e aí o vencedor enfiava a espada no coração do cidadão se foi em nome da tradição os lotadores de boxe de dunutalivre de muay thai sei lá né terminou a luta o povão tem que decidir vive ou morre não é tradição não é então é graças a Deus a humanidade evolui como não existe mais gladiadores não existe também mais um monte de coisa não tem mais guerras a cavalo graças a Deus o que se morreu aos bilhões de cavalos né e é graças às guerras dos guerras montadas é que na Inglaterra de 1870 é que surgiu a primeira associação civil para resgate de cavalos feridos de guerra a cruz azul Blue Cross que sobrevive até hoje resgatando cavalos de carroceiro né mas ela foi feita especificamente iam passando de porta em porta com canequinha pedindo recolhendo moedinha para trazer de volta para a Inglaterra os cavalos que foram feridos porque eles também são gente então o termo tradição me assusta muito se tem 40 anos de charreteiro 40 anos eu tenho 60 isso é pouco né e tem solução para isso veja só isso é em São Lourenço verdinheiras por um número grande de pessoas na Europa inteira se utiliza tuk-tuk tuk-tuk é um termo indiano porque lá tem triciclos e tem até aqueles de tração humana igual os rikishá da Índia bom ninguém está pedindo tração humana para turista evidentemente mas triciclos e por exemplo em Paquetá agora tem veículos com energia solar enfeitado como uma charrete luxuosa do século 18 17 bonito para caramba estilo barroco e num judia igual o nosso nobre deputado falou aí de comparando cavalo com maria fumaça maria fumaça não sente fome não sente dor não chora não geme né cavalo sente isso tudo então pois é eu costumo falar que o motor da charrete tem coração ele é um ser vivo então ele tem que ser tratado de acordo é um ser vivo e não só um ser vivo como um moleque um meninão de 12 anos de idade essa é a minha mensagem senhores obrigada viu muito obrigado doutora Báfla Bárbara registrando também aqui a presença do doutor Henrique Maciel advogado da senhora Luanda passa a palavra agora a Adriana Araújo presidente do movimento mineiro de defesa pelos animais só fazer uma colocação antes aqui eu tenho certeza que os responsáveis não estão aqui apesar de eu só conhecer pelos nomes os responsáveis pela agressão não estão aqui eu quero dizer que nós fizemos uma solicitação para que essa ação de proteção e de ação de combate a esse fato em si nós fizemos o requerimento e foi acolhido pelo grupo pelo Grucã então qualquer questão relacionada qualquer manifestação ou qualquer outra ação já está aprovada a utilização desse grupo especial para dar suporte a qualquer ação relacionada a esse caso eu queria deixar que isso o telefone já está com vocês esse grupo roda o estado inteiro e para que dê suporte para que essa situação não aconteça ou se porventura tiver uma ameaça de acontecimento vocês podem utilizar essa estrutura que foi uma estrutura criada especificamente para esses tipos de crimes são policiais que estão dispostos viajar o estado para combater essa irregularidade e eu tenho volta a dizer como o senhor Alex mesmo falou que olha não são todos tem pessoas boas eu participei e eu conversei e converso com alguns ainda não vou colocar nome porque até para preservar essas pessoas mesmo porque não coloca não porque senão eu vou sofrer retaliação no grupo eu não vou eu não quero participar e eu estou falando que existe um grupo que eles conversam entre si e essas duas pessoas relataram o seguinte olha nesse modelo que era o modelo que a gente conversou sobre que seria não seria uma moto porque uma moto para o ambiente o tuk-tuk dessa forma que foi apresentado ali ele não não é adequado ao piso de tiradentes mas a outra opção que é a espécie de um quadriciclo mas ele é todo adaptado todo montado ao cenário eles têm todo o interesse que esse que esse veículo se abrir isso aí eu tenho interesse de fazer a opção de transição então acho que de experimentar e de colocar essa esse equipamento para funcionar se der certo e recurso eu estou colocando aqui se for opção da cidade de Tiradentes eu coloco aqui dentro das emendas parlamentares a opção para fazer esse experimento aí de dois dois veículos para poder colocar para os turistas apreciarem e também para os próprios trabalhadores com a palavra Adriana Araújo muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na casa do povo falando pelos animais não humanos aos que são da minha espécie queria enfatizar a fala da doutora Bárbara Golobef que o motor das charretes tem um coração que bate que pulsa e que sofre e esse motor com certeza incontestavelmente se tivesse oportunidade de escolher jamais estaria preso atrelado escravizado principalmente no século 21 a uma charrete independente da condição dela vazia com três quatro pessoas gostaria já de colocar o destaque que não só colocar o limite de três quatro pessoas se enveredar por esse caminho do rigor das charretes mas o peso das pessoas porque às vezes duas pessoas pesam mais do que quatro juntas bom eu participo do movimento mineiro pelos direitos animais um movimento criado em 2006 já avança para quase 12 anos com o objetivo de integrar politizar articular o máximo de cidadãos cidadãs eleitores e entidades também de forma suprapartidária e horizontal para que juntos busquemos leis e políticas públicas em prol do meio ambiente e de uma forma mais intensa dos animais não humanos lembrando e destacando que nós também somos animais somente de outra espécie diversa dos animais não humanos vamos lá doutora me ajuda aqui do meio está funcionando não não por favor passou ok não ok ok foi criado recentemente e isso evidencia o quanto a população vem se organizando de várias formas tendo com certeza as redes sociais para despertar a consciência da nossa espécie direcionada para o turismo porque são eles que fomentam a escravidão dos cavalos essa demanda desde já eu já coloco é uma demanda socioambiental nós estamos aqui em defesa dos cavalos e também dos cidadãos que tiram da escravidão desses cavalos o seu sustento os respeitamos e estamos aqui para também defender os senhores no seu sustento mas de uma outra forma e estamos aqui buscando o diálogo para conversarmos de uma forma transversal envolvendo todos nós sociedade civil que atua pelos animais os charreteiros o poder constituído os turistas a sociedade civil como um todo para a gente avançar e superar esse desafio que está posto aqui e a gente agradece a oportunidade então só voltando um pouquinho por favor esse daí é uma fala não liberta tiradentes é uma hashtag a gente convida todos e todas os internautas hashtag liberta tiradentes é a construção que já avança e conscientizando cada vez mais brasileiros e estrangeiros a ter um olhar para esses animais que estão nas cidades turísticas para além de tiradentes ó Minas Gerais libertas que ser a também o slogan da bandeira de Minas Gerais da Inconfidência Mineira uma grande parceira diretora do Colégio Santo Agostinho Aleluia Eringer que falou o quão lamentável é na terra do Alferes da Inconfidência Mineira ainda se escravizar seres que jamais poderiam estar ali cavalos também querem ser livres querem viver livres por favor pode passar para além das leis humanas antropocêntricas não importa se os animais são incapazes ou não de pensar o que importa é que são capazes de sofrer e nós estamos aqui dando a nossa voz para falar desse sofrimento ignorado infelizmente ainda por muitos turistas por muitos que integram o poder público e desconsideram a Constituição Federal que prevê no artigo 225 a responsabilidade de proteger também a fauna por favor direitos animais e direitos humanos eu sou a favor dos direitos animais bem como dos direitos humanos essa é a proposta de um ser humano integral Abraham Lincoln ele falou isso em meados de 1800 1865 presidente dos Estados Unidos por favor e aí a nossa proposta da gente avançar quebrar o paradigma do antropocentrismo em que a nossa espécie se coloca egoistamente como centro do mundo e nessa condição tem praticado um suicídio coletivo eu acho que dispensa maiores comentários Mariana a tragédia de Mariana que dia 5 de novembro de 2015 completa dois anos a maior tragédia do Brasil ambiental já esquecida infelizmente pela maioria então eu acho que é a maior prova de que o nosso egocentrismo o nosso antropocentrismo não está nos levando para um caminho de evolução e aí a nossa proposta o biocentrismo que nos coloca de igual para igual com todos os outros seres viventes planetários por favor e aí estamos aqui mais uma vez reiterando a nossa proposta do diálogo democrático coletivo com todos os cidadãos em primeiro lugar que tiram da escravidão dos cavalos o seu sustento como que a gente vai fazer isso não é de uma hora para outra não é goela abaixo é conversando horizontalmente ouvindo vocês em primeiro lugar qual que é a história de vocês a realidade quais as outras experiências que vocês têm a escolaridade e buscar alternativa como o deputado bem colocou para que o social igualmente a liberdade dos animais seja contemplado e respeitado não pode ser de outra forma não pode ser por favor então há que se ter a integração de todos os envolvidos o poder público e a população e o estabelecimento do diálogo pacífico e respeitoso criação de leis e políticas públicas socioambientais contemplando os cidadãos e os animais o turismo também a economia tudo contextualização da realidade histórico os anseios possibilidades dificuldades ameaças e oportunidades não vai ser de uma hora para outra e não vai ser fácil mas essa casa aqui é exatamente para isso para a evolução para a gente construir pontes empenho coletivo na busca do consenso é a evolução o avanço e o benefício para todos por favor as leis e políticas públicas sucedem as demandas populares é crescente e incontestável os senhores eu tenho certeza que sabem disso o decréscimo da contratação dos serviços dos charreteiros assim como dos carroceiros para muito além do Brasil no Sea World nos Estados Unidos já está se abolindo o parque aquático as touradas na Espanha e tantas outras práticas hediondas cruéis que escravizam os animais para o cruel deleite e diversão humana zoológicos também uma instituição cada vez mais decadente porque a conscientização da nossa espécie não aceita não admite mais as novas gerações não aceitam isso crianças chegam a ter vergonha dos seus pais quando sabem que eles tiram da escravidão do sofrimento dos animais o sustento das suas famílias então há que se ter todo um trabalho social para que essa transição aconteça e não haja rejeição de cidadãos bom então há que se ter integração do poder público da sociedade civil organizada e da população como um todo pode passar e aí vou expor a seguir a quantidade de leis que desde 1934 e eu falo só de Brasil fora outras leis que na Europa estão muito mais avançadas que falam em prol dos animais o decreto do Getúlio Vargas de 1934 já definia crimes contra os animais no caso de maus tratos pode passar a constituição federal brasileira no artigo 225 pode passar as cinco liberdades para o bem-estar animal quais são essas cinco liberdades o animal para além dos cavalos precisam ser livres de medo e estresse e aí eu gostaria que os senhores imaginassem como que os cavalos escravizados em charretes e em carroças se sentem livres de medo e estresse eles estão livres da fome e da sede em janeiro onde há um turismo intenso nas cidades turísticas e são colocados de sol a sol o dia inteiro sem beber água muitas das vezes em poços de caldas chegou a morrer chegou a morrer de exaustão num período intenso de turismo livres de desconforto livres de dor e doenças livres para expressar o seu comportamento natural que de natural não tem nada como bem a doutora Bárbara Golubeff com maestria expôs pode passar a lei de crimes ambientais 960598 eu estou expondo aqui senhores toda essa legislação para nos amparar enquanto sociedade civil organizada no caso de registrar boletins de ocorrência ao se deparar com crimes contra os animais é importante sabermos na ponta da língua toda essa farta legislação que nos ampara a exercer a nossa cidadania junto ao poder constituído a começar pela polícia pode passar e aí uma precursora dos direitos animais que levou para a academia doutora Edna Cardoso grande parceira do movimento mineiro em 2000 ela escreveu a tutela jurídica dos animais então levando para a academia para o meio jurídico a defesa desses seres indefesos e aí um crescente a evolução da consciência humana no meio jurídico e acadêmico pode passar em 2012 em Cambridge na Inglaterra neurocientistas estudiosos psicólogos de todo mundo os mais conceituados escreveram o manifesto a declaração de Cambridge comprovando cientificamente que os animais não humanos são praticamente iguais a nós porque não dizer iguais a nós sentem medo frio dor estresse depressão quando são afastados dos seus filhotes e dos seus bandos os que vivem em grupo e por aí vai mais um avanço por favor dado do IBGE em 2015 se constatou que há mais animais nos lares brasileiros que crianças cachorro e gato mas isso a gente estende com certeza para os cavalos não importa a espécie mostra o quão a população brasileira tem abraçado acolhido os animais das outras espécies como entes da sua família por favor e aí de autoria do nosso grande parceiro deputado ativista Noraldino Júnior a quem a gente sempre reforça nosso agradecimento criou a lei importantíssima peço aos senhores para anotarem 22.231 de 2016 que define quais são os crimes contra os animais e principalmente define multas de 900 reais a 13 mil reais isso dobrando o valor no caso do animal morrer importante também ser usado no caso dos crimes contra os cavalos por favor pode passar e aí como é que a gente vai fazer essa transição não é de uma hora para outra e não é só dialogando de igual para igual ouvindo todos nós precisamos disso aqui o que é isso é din din e de onde que vem esse dinheiro vem do bolso de cada um de nós cidadãos cidadãos cidadãs eleitores pagadores de impostos sim todos nós pagamos altos elevados impostos para serem destinados a vários eixos e aqui no governo de minas gerais são cinco eixos aproveito para mais uma vez reiterar nós estamos chegando no período do ppag que se cria o sexto eixo específico para o meio ambiente e aí é nesse período do ppag plano plurianual de gestão governamental que a gente vai garantir recursos para os cidadãos para a gente avançar para a substituição paulatina mas definitiva focada para a substituição dos das charretes da escravidão dos cavalos para outras formas não só de tração animal mas outras formas de sustento de trabalho e renda sim trabalho subsídios temporários para que vocês possam caminhar continuar caminhando com as próprias pernas na verdade com as de vocês e não com a dos cavalos a bem da verdade e fica aí também a proposta do consórcio público bom agora preciso enfatizar a importância dos cidadãos cidadãs e em especial dos turistas brasileiros que fomentam que financiam a crueldade e a exploração dos animais despertarem o seu olhar para a sua consciência a sua cidadania a sua politização para denunciar todo e qualquer crime contra os animais esse é um direito e um dever uma responsabilidade nossa pode passar e aí a importância do controle social me desculpa aqui eu aproveitei uma outra apresentação que era focada em cachorros mas como agir fotografar filmar não só o animal em sofrimento mas o criminoso também a placa do carro o local a placa com o nome da rua usando se possível um jornal que prove que é o dia do crime divulgar nas redes sociais acionar a polícia militar ambiental corpo de bombeiros registrar o boletim de ocorrência acionar imediatamente a imprensa e fazer a representação no ministério público incluindo o boletim de ocorrência pode passar e aí merece destaque também senhores e senhoras a teoria do link o que vem a ser a teoria do link por favor a teoria do link ampliar por favor eu já vou falando ela fala sobre a relação a correlação dos maus tratos aos animais praticados pela nossa espécie e praticamente direta relação com a violência praticada também no seio familiar nos lares no meio social na vizinhança como o senhor bem colocou aqui meu respeito minha gratidão por todo o trabalho da Luanda a violência praticada contra essa cidadã essa pacífica cidadã uma mulher que eu acho que fragiliza mais ainda a covardia que foi praticada contra essa senhora contra essa cidadã independente de ser uma ativista em prol dos animais indefesos ou não isso daí depõe muito contra essas pessoas que praticaram esse crime esse ato e qual que é a postura desses cidadãos junto aos seus filhos a sua esposa no seu meio de trabalho e social claro a gente precisa saber qual que é o contexto de onde vem essa pessoa mas nada justifica a violência nada jamais então pessoas que são violentas com os animais raramente param por aí é o que vem a dizer a teoria do link a relação é direta e isso tem comprovação científica a cada vez mais reforçada na academia pode passar e aí propõe enfatizar o que vem preconizado pela organização mundial de saúde para muito além do bem-estar social e saúde pública a organização mundial de saúde que atua no mundo inteiro ela defende vou dar dois minutos para concluir ok a saúde e o bem-estar único ela fala que nós precisamos considerar com a mesma importância e relevância a saúde dos humanos e bem-estar a saúde e bem-estar dos animais não humanos e o meio ambiente como um todo as nascentes as matas toda a vida planetária porque se não se um desses três que compõem esse tripé não forem considerados tudo fica comprometido pode passar já me estendendo a medicina veterinária do coletivo é um outro avanço também da academia que fala sobre pensar no animal não só como indivíduo mas integrando um coletivo e interagindo com outros também e o bem-estar aqui ele é mantido o manejo populacional dele isso atende a todas as espécies animais pode passar então eu gostaria de já solicitar aqui que fique registrado esse evento é inédito agradecer mais uma vez pela primeira vez a atração em charretes a atração de animais para charretes é tratado no parlamento mineiro que esse seja o primeiro de muitos outros encontros e quais os encaminhamentos dessa audiência pública acontecida hoje dia 26 de outubro o ineditismo merece um destaque para que isso não fique aqui quais serão os encaminhamentos já estou fazendo uma provocação tudo o que vive quer viver inclusive os cavalos os equinos uma fala de São Francisco de Assis liberta tiradentes conclamamos todos os brasileiros estrangeiros turistas em especial abraçarem conosco esse controle social essa mobilização social libertando os cavalos e igualmente garantindo trabalho e renda aos cidadãos de uma forma respeitosa construtiva obrigada pela oportunidade nosso agradecimento especial a todos e todas meu respeito e apoio total a Luanda e a todos os parceiros que atuam em prol dos animais dedicando toda grande parte da sua vida a esses seres que ainda não são considerados infelizmente até pelo poder constituído com exceção do deputado Noraldino Júnior e poucos outros Gedef também meu agradecimento aos promotores de justiça muito obrigado Adriana parabéns pela sua explanação só ressaltar aqui isso é importante que os charreteiros que aqui se encontram possam escutar ontem nós tivemos uma reunião no Ministério Público com a Procuradoria Geral do Ministério Público e o Gedef Gedef é um grupo de promotores de defesa dos animais são é um grupo grande de promotores que trabalham além da sua atividade dedicam grande parte à defesa dos animais o que foi colocado vai ser feito agora uma grande capacitação tanto de um grupo específico para rodar todo o estado quanto para um grupo específico esse grupo que roda o estado mas também polícias policiais ambientais de todo o estado para a fiscalização e a implantação da lei 22.231 porque eu quero passar isso para vocês eu tenho certeza que vocês que estão aqui não tem nenhum interesse de ser autuado na lei 22.231 a lei o que acontece além da questão criminal existe uma sanção administrativa o que é a sanção administrativa é 900 reais se for detectado os maus tratos 1.500 reais se esse maus tratos ocasionar qualquer tipo de lesão e 3.000 se ocasionar óbito e obrigando ao responsável ao responsável pelo maus tratos e aí maus tratos na realidade ele é definido tem um critério para definir os maus tratos não é só bater que significa maus tratos então essa eu estou passando para vocês porque vai ser feito uma a primeira rodada de visitas de fiscalização desse grupo será serão nas cidades históricas não só Tiradentes serão nas cidades históricas Tiradentes São Lourenço Caxambu Poço de Caldas então é Araxá estou passando para vocês que não é o que nós queremos é que a ação seja feita e seja feita e queremos nós que ninguém seja atuado mas é uma é uma ação que vai ser feita eu quero agradecer de pronto aqui a Polícia Militar por ter cedido a doutora Bárbara Golbeff a senhora para esse para esse para esse grande trabalho para esses trabalhos e nós vamos fazer esse levantamento até como forma de educação para poder sensibilizar e mostrar a esses a essas pessoas aos charreteiros e outras pessoas o que que algumas questões que às vezes não são vistas por vocês ressaltar também aqui que esse grupo foi criado pelo Ministério Público Procuradoria Geral do Ministério Público nós vamos ter um avanço agora muito grande porque o GDF que era órgão voluntário que tinha vários promotores que eram voluntários disponibilizados para esse combate aos maus tratos ele terá agora uma ação direta e o promotor específico para esses crimes essa semana segunda-feira eu levantei tinha uma viagem a fazer e recebi doutor Vitor várias mensagens mostrando a crueldade em uma fazenda uma fazenda próxima à cidade eu não conseguiria não conseguia ver as imagens sem fazer nada isso foi segunda-feira eu cancelei a viagem porque eu tinha que estar lá eu não poderia continuar vendo aquelas imagens não conseguiria viajar vendo aquelas imagens e aí eu vou passar para vocês aqui só um pedaço eu queria trazer aqui a câmera mais próxima só para poder mostrar aqui um pedaço do que é um proprietário do estabelecimento rural ele tinha sido eu recebi a denúncia quando eu fui chamar o IMA para poder fazer a fiscalização esse responsável por essa área ele já tinha sido interditado pelo IMA várias dezenas de animais estavam interditados porque eles estavam comendo cama de frango comendo cama de frango colocando risco à população risco aos animais e tudo então os animais estavam interditados aí eu fui verificar essa realidade eu estou querendo passar isso para vocês para vocês verem quanto que esse cidadão vai pagar de multa aí eu cheguei lá quando eu fui fazer a fiscalização foi o CRMV junto a gente nós deparamos com uma uma situação lamentável tinha tinha bezerro e outros animais que estavam lá há mais de dez dias com fraturas expostas todos eles maltratados os animais que estavam interditados estavam interditados eles não podem ser comercializados não sei se vocês conhecem como que é é feito o sistema de fiscalização do IMA quando é detectado aqueles animais são separados o responsável tem que colocá-los em local separado dos outros animais mas lá estavam todos os animais juntos e grande parte desses animais que estavam interditados pelo IMA estavam morrendo morrendo de fome e eu liguei para o proprietário e ele falou assim olha aí é normal mesmo morre eu vou cuidar de animal para ele sobreviver sendo que eu não posso comercializar aí vai ficar desse jeito mesmo eu tive que interromper interromper a viagem mas foram salvo enganos são 80 e poucos animais que estavam interditados e aí agora a polícia está fazendo um encontro dos animais que estavam interditados e dos animais que não estão lá ele vai pagar 3 mil reais de multa por cada animal por cada animal que não estiver adequado que não estiver lá daqueles animais que estavam com brinco e foram registrados ele vai pagar 3 mil reais diante da lei 22.231 mais ainda os animais que estavam lá sobre a tutela dele que estavam sob maus tratos isso tanto os que estavam interditados quanto os outros ele vai pagar mais 900 reais de multa por cada animal daquele e mais 1.500 reais pelos animais que estavam com lesão corporal eram várias as imagens só mostrar para vocês aqui tem como pegar aqui olha deixa eu pegar aqui eu vou pegar para vocês verem esse aqui é o último que nós levamos olha como que estava o estado do animal ver se tem mas vai estar no youtube aí para ver olha a situação do animal não dá para jogar no telão mas dá para ver é a situação deplorável mais de 10 dias que esses animais estavam nessa situação então a lei veio é para isso a lei veio para combater as irregularidades não é para perseguir ninguém não é para punir ninguém é por isso que eu estou avisando aqui antecipadamente vai haver uma fiscalização um monitoramento uma fiscalização para que nós possamos evitar que fatos como esse possam continuar ocorrendo e com relação aos animais utilizados em veículos de tração animal eles também estão sujeitos a mesma penalidade quando for detectada irregularidade o que a Adriana colocou para vocês aqui e agora vai finalizar eu vou finalizar com a fala da Luanda e aí se alguém quiser fazer um comentário de um minuto eu quero que passar para vocês também uma percepção ninguém aqui é contrário a sobrevivência de ninguém essa comissão é a voz dos animais que não tem voz eu não estou aqui condenando prática de ninguém o que eu estou falando é que existe um avanço a própria ministra Carmen Lúcia ao dar o seu parecer sobre a vaquejada ela coloca tradição e cultura se evolui então eu não estou condenando ninguém aqui não mas eu estou falando que é bom que vocês também se preparem para o futuro que pode ser que no futuro próximo essa prática pode estar proibida aconteceu com várias práticas que eram normais e foram proibidas o que eu estou querendo propor para a cidade de Tiradentes é que quem sabe vocês aqui são 30 charreteiros quem sabe nós não podemos aqui dar uma oportunidade mostrar uma outra realidade o custo que vocês vão ter com essa nova com essa possibilidade aqui de um novo instrumento é um custo muito menor o custo para se ter um animal não é barato eu sei porque eu cuido diversos de dezenas e dezenas de animais que eu resgatei em estado deplorável a doutora Bárbara vive a gente conversa dia e noite Noraldina agora aqui antes da reunião ela me falou Noraldina olha lá em Santa Luzia a gente tem que resgatar aqueles animais Adriana a mesma coisa então entendam não como uma questão pessoal aqui nós temos uma posição contra a prática mas entenda como uma oportunidade às vezes de ter um fomento público para poder incentivar uma nova atividade e que essa atividade possa se permanecer com o sustento da família de cada um de vocês eu estou falando eu estou disposto a isso a buscar parceria e hoje o mercado está aberto e eu tenho certeza que empresas estarão disponíveis para poder fomentar esse tipo de prática não estou aqui propondo o seguinte falando aqui esqueci presidente como é que chama Cleiton não estou aqui falando que você vai ser obrigado a comprar um veículo para você colocar lá eu estou propondo aqui uma alternativa quem sabe essa alternativa é melhor para vocês quem sabe aqui vocês avançam eu estou falando que eu estou vivenciando no dia do ato eu tive que segurar e a Adriana sabe disso a doutora Bárbara fui criticado também por segurar para que não houvesse uma manifestação muito grande na cidade de Tiradentes foram dezenas e dezenas de pessoas que queriam se manifestar na cidade de Tiradentes no meio do ato aí eu conversei com com o prefeito conversei com três charreteiros que eu tenho são dois que eu tenho mais contatos e eles falando era a festa da Tiradentes como é que chama a festa? é o evento gastronômico na semana de gastronomia e eu falei gente espera nós estamos nós estamos conversando eu vou lá à noite lá em Tiradentes olha já tivemos um avanço não houve não está sendo utilizada os chicotes vocês não sabem mas tinha policiais lá apaisando fazendo o monitoramento então o objetivo não está aqui para fazer prejudicar ninguém a gente tem um ponto de vista vou lutar para defender esse ponto de vista mas eu quero que vocês entendam que a cultura e a tradição estão evoluindo e pode ser que essa oportunidade não vai ser uma oportunidade que vai ter lá na frente então pensem nisso a prefeitura pode pensar nisso não é prejudicar ninguém o Cleito utiliza a associação quem sabe vamos fazer um projeto um projeto piloto pode ser que esse projeto pode mudar muito a vida de vocês para melhor então gente eu vou passar a palavra para a Luanda eu quero só que vocês entendam o nosso ponto de vista aqui entendam a Tessas como uma oportunidade e agradecer a Adriana pelas palavras pelo carinho de sempre Adriana é uma lutadora Adriana Araújo é uma pessoa que dedica grande parte do seu tempo e da sua vida em prol dos animais esse discurso não é da boca para fora porque poderia ser um discurso da boca para fora aqui estamos aqui fazendo discurso não mas isso faz parte da prática de cada um de nós o dia a dia é levantando de madrugada é acordando de manhã é lutando é brigando é entrando em lugares que normalmente nós não entraríamos para salvar vidas de animais que não tem voz então isso é uma prática nossa é um sentimento nosso eu sei que eu sei que pessoas como vocês também tem afinidade com os animais essa que é a nossa luta é mudar essa realidade então eu queria fazer essa explanação esse sentimento para que vocês entendessem os nossos pontos de vista Luana você tem a palavra aqui e depois nós vamos dar aí um minuto para as considerações finais para todos para os membros dar boa tarde a todos eu não sou tão entendida de um assunto igual a doutora igual a Adriana igual a deputado e eu estou na história como uma protetora que chegou a tirar dentes e viu vários pontos tipo de cachorros e gatos abandonados entendeu o que eu sempre tratei não sei o porquê da birra dos charreteiros para cima de mim entendeu desde que eu resgatei um cavalo que se chamava pé de pano resgatei tentei salvar não consegui e com esse evento esses charreteiros começaram a ter uma implicância a respeito da minha pessoa e eu estou aqui na mão a lei da cidade na qual eles mesmo descumprem a respeito de maus tratos que está aqui à disposição para o deputado ou quem quiser ver e eu na minha na minha vontade era de ajudar os animais da cidade trazendo castração gratuita porque sempre que tem castração na cidade é cobrado 140 reais 140 reais para certas famílias fazem muito diferença então eu fui correr atrás do castramóvel foi onde teve essa essa esse desentendimento eu já resgatei vou falar já resgatei na cidade cavalo com a coluna quebrada que ninguém nessa hora não aparece dono foi uma dona de uma pousada solar da ponte que pagou para mim sacrificar o tanazial fazer sacrifício matar o cavalo e já peguei também cavalo igual o pé de pano para tentar salvar mas nunca na minha vida acusei ninguém nunca da minha boca da minha pessoa Luanda nunca jamais acusei nenhum charreteiro mesmo porque meu marido já foi um charreteiro entendeu e ele não vive mais dessa dessa prática ele trabalha com táxi e teve esse a visita do deputado na cidade aonde ele sugeriu a troca pelos tuk-tuk e alguns dos meus agressores estão aqui eu tive tenho acesso a áudios eu pedi a agressão foi no dia primeiro de agosto eu no dia 29 como tenho print ali para me mostrar a minha conversa com o senhor Luciano que está ali sentado eu pedi uma reunião para a gente poder esclarecer e nem assim foi suficiente no dia primeiro eles me acuaram na casa de material de construção da irmã do seu Jerônimo que está ali acuaram tem o áudio deles se comunicando todos inclusive do presidente dos charreteiros para poder ir nos encontrar eu e meu marido lá nessa casa aonde está o vídeo ali se alguém puder colocar para mim pode ser qualquer um dos dois porque um é o comer aí eu saindo e a charrete chegando eles chegaram até a falar que eu fui lá para agredir a mãe do senhor Jerônimo que é uma senhora lá quem vê vai ver como que ela é o estado dela para cima de mim não fui eu que fui a igreja jamais essa senhora eles querem dizer que eu fui a igreja que a mãe foi a igreja eu não chamo meu filho de barça eu estou chamando eu estou chamando eu estou quem está filmando lá eu vou mandar para o eu estou filmando para o está filmando para que filmando para que está ouvindo está ouvindo filma vamos filmar que a polícia está vindo aí está ouvindo filma vão reunir vão reunir vão reunir o buchista deputado já está sabendo deputado já está sabendo você falou que meu marido está dando um golpe em quem em posse a desculpa deles foi que eu avancei na senhora e quem está vendo ali está vendo que pode rir pode ficar à vontade que está todo mundo vendo e cada vez eles acoam uma pessoa na cidade já acoaram donos de pousadas já acoaram jornalistas protetores já tiveram que mudar da cidade justamente pela ameaça dos charreteiros igual eu tenho áudios que comprovam o motim deles todos entendeu então eu não tenho muito o que falar porque eu estou nessa história de gaiato igual está todos aqui entendeu e eu só quero justiça porque não tinha motivo nenhum para poder chegar em mim nesse ponto igual tem um segundo vídeo da polícia que se não fosse a polícia tirar eles de cima de mim eles poderiam ter chegado igual está no laudo do ml poderiam ter me matado porque paralisaram minha corda vocal numa gravata que eu acredito muito bem de quem que foi entendeu e eu exijo exigir as imagens da construção que é da irmã do senhor Jerônimo que foi aonde eles fizeram a emboscada que lá tem filmadora filmou tudo eu exijo a filmagem para ver se eu fui lá agredir eu tenho a nota fiscal que eu fui lá para comprar que o meu marido é artesão e a gente foi comprar parafusos para poder instalar num condomínio que também tem a imagem do condomínio de eu chegando e de eu saindo entendeu então eu não eu só estou aqui para me defender os animais e já que eles me colocaram nessa situação dos cavalos eu me prontifico agora também a defender a olhar a fiscalizar né e se alguém quiser colocar o áudio o vídeo do policial em cima para tirar porque teve que ter intervenção tem um print ali deles ameaçando a Mara da sociedade de São João Del Rey falando que ela merece um esbarrão ali foi o meu minha conversa com o senhor Luciano Lopes que ele estava na minha agressão também ele me agrediu e no outro olha lá o Daniel que não está aqui que foi o que chegou em mim ali no vídeo falando que a Mara também está precisando de dar um esbarrão nela então eu acho que isso precisa chegar no ouvido na mão da justiça para que isso não seja assim mais eu tenho o depoimento de uma amiga que já foi atirar dentes e presenciou o cavalo caindo caindo de cansaço e o charreteiro batendo na cara do cavalo para o cavalo levantar e os turistas sentados rindo na charrete não sei se por nervoso pela situação ou se estavam achando graça aqui é a senhora Raquel entendeu e tenho também o depoimento de uma senhora evangélica que foi atravessar por trás da charrete a charrete deu ré em cima dela ela foi chamar atenção e simplesmente esse senhor ameaçou ela dentro na praça na hora e depois voltou dentro do supermercado encontrou com ela e ameaçou também isso tudo vem de charreteiros e dos meus agressores tá e tem áudios ali se tiver como abrir os áudios do senhor Clayton de outros outros charreteiros combinando a prática de ir bater na gente eu e meu marido que se for possível colocar pra gente ouvir vou até tomar uma gelada com o pai fazer o que com raiva porque só eu que não bati no lequinho lequinho e meu marido não tô bom com vocês não na hora de bater todo mundo bateu eu não bati nem um pouquinho me chamaram depois que acabou a festa não tô bom com vocês não na hora de bater todo mundo bateu eu não bati nem um pouquinho me chamaram depois que acabou a festa eu tenho mais áudios tenho mais áudios que se for preciso piores que um fala que vai fazer que fez a lei da câmera falou mais alto o chicote o pau quebro que é do senhor Daniel tem o Patrick também que tava na agressão o áudio dele chamando ô galera vamos pegar o lequinho na pancada que se tiverem me derem tempo eu pego aqui no meu celular e mostro eu não só falo e não tive o apoio muito menos do prefeito nem do vice nem de ninguém de autoridade na cidade infelizmente que depois eu comecei a receber fotos do meu cavalo pelo senhor Daniel e ele não tenho conversa com ele porque já que ele foi um agressor meu eu não tenho que conversar eu fui procurar o senhor prefeito e também tem um vídeo do senhor prefeito falando pra mim que toda ação tem uma reação então todos viram que na hora que eu fui apresentada que ninguém aplaudiu entendeu então a cidade não tá do meu lado estão ao lado dos charreteiros da agressão então eu tenho até receio do que possa acontecer a partir dessa assembleia pela minha imagem da minha filha e do meu marido eu posso te garantir Luanda que ao qualquer ato que você já tá com o telefone desse grupo e tem o telefone pessoal dos representantes dessa comissão e da comissão de direitos humanos qualquer ato qualquer ato eu tô colocando nós fizemos o vice-prefeito dentro desse levantamento nós estamos e vamos entregar a prefeitura porque algumas dessas pessoas e eu não posso se excitar porque eu não conheço essas pessoas esse é um levantamento policial já tem passagens pelo polícias passagens graves que colocam em risco passagens graves respondem a inquérito passagens graves pela polícia inclusive de crimes graves e isso para a população eu não vou colocar aqui nomes que eu volto a dizer não posso generalizar aqui para o turista é um risco muito grande então o senhor escutou aqui o áudio eu tenho certeza que o senhor como os vereadores que aqui se encontram que são homens públicos todos vocês desaprovam conduta como essas tenho certeza só uma parte ó presidente pode vice-prefeito a senhora Luana colocou que o vice não fez nada eu fiquei sabendo no dia que o prefeito ligou para o senhor lá do gabinete dele estavam vários charreteiros lá fiquei sabendo nesse dia então não podia a partir daquele momento que a gente parou eu passei a interar do assunto ele disse que eu não fiz nada a partir daquele telefonema que o prefeito fez com o senhor é que eu terei do assunto é eu o vice-prefeito ele na verdade ele não teve nenhuma manifestação ele como relatou aqui ele não estava inserido no coteço toda a conversa que nós tivemos foi a conversa diretamente com o prefeito e até foi uma conversa muito boa depois a situação mudou depois do fato ocorrido a situação mudou quer dizer se tivesse alguma pessoa a ser agredido essa pessoa não seria Luana essa pessoa seria eu eu que teria que ser agredido porque foi eu que não concordei fui eu que gravei o vídeo e sou eu que vou se tiver alguma irregularidade lá sou eu que vou lá pode ser de dia pode ser de noite se eu verificar alguma irregularidade com os animais eu vou estar lá não só como deputado mas como cidadão então eu quero dizer o seguinte eu não sei quem participou eu não sei quem foi o criminoso que participou mas eu quero dizer que eu vou estar lá e se tiver alguma coisa para ser feita tem que ser feita contra mim não contra a Luanda ou contra qualquer outra pessoa não isso é um absurdo vereadores e não é questão política não eu tenho certeza que uma manifestação dessa nenhum nenhum representante do poder público é corrobora eu tenho aqui outros vídeos e outros áudios mais graves eu não tenho ainda como falar quem foi os autores e quem gravou e quem falou mas são vídeos são áudios repugnantes onde você demonstra uma disposição para atacar pessoas para cometer crimes e tem tem pessoas que fazem eu não tenho medo de polícia eu não tenho medo de justiça comigo é desse jeito então isso não pode acontecer então gente aqui a audiência pública é para que primeiro seja dada publicidade a todos esses atos eu vou dar oportunidade para as pessoas falarem quem tiver interesse aqui de falar vai ter oportunidade de falar já está inscrito aqui por um minuto o encaminhamento vai ser feito também na comissão de direitos humanos eu volto a dizer já foi aprovado para que o o Grucã também atue nesse caso para todos aí eu passo aqui para o poder público vice-prefeito esse ato de fiscalização não é um ato que vai acontecer especificamente na cidade de Tiradentes vai acontecer em todas as cidades históricas onde há utilização de charrete para detectar se há ou não maus tratos e vai ser um esse é um trabalho do Grucã que é um grupo especializado no cumprimento da lei 22.231 e também vai servir de base para que esse esse material possa ser entregue também à prefeitura e ao poder público eu volto a dizer eu estou à disposição se os vereadores da prefeitura entender olha aqui vamos implementar esse vamos fazer um estudo aqui vamos implementar esse fazer um estudo vamos ver se vai funcionar eu estou junto para poder ajudar o vice-prefeito desde já eu já agradeço a participação da prefeitura do presidente da câmara dos vereadores eu vou passar a palavra aqui antes as considerações finais aos inscritos aqui vereador Flávio Alex secretário da câmara de Cambuí logo depois a Fernanda Mara representante representando o turismo uma pergunta dirigida a Adriana Araújo e a mim como deputado logo após o senhor Alessandro Marques de Paula vice-prefeito pergunta dirigida ao vice-prefeito qual punição pela prefeitura sobre agressão e qual penalidade de pessoas do grupo sobre os agressores se existe alguma punição Alessandro quem é o Lequinha deixa eu te falar eu vou te responder até pela prefeitura essa pergunta quem vai responder a justiça o vice-prefeito não tem condições de responder até porque o que o vice-prefeito pode fazer o que a prefeitura pode fazer aí seria uma pergunta assim é se esses agressores e essas pessoas que tem que tem processos na justiça se eles continuam isso é uma pergunta que eu queria fazer se essas pessoas se a prefeitura pode fazer depois desse relato que nós vamos enviar se a prefeitura pode fazer essa 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 avaliação o vice-prefeito para que para que a gente possa fazer uma se a prefeitura puder retirar essas pessoas que tem sobre a sua sobre o seu nome procedimentos ou processos criminais já dá uma segurança para o turismo para o turista que vai utilizar que vai visitar a cidade de Tiradentes e evita também com que haja uma manifestação porque se aí eu estou falando pessoalmente se todos continuarem com a autorização para poder fazer o transporte de passageiros mesmo nessas pessoas que cometeram agressão que tem no seu e aí eu estou falando que é uma avaliação que nós estamos fazendo também nós vamos ter que aqui iniciar uma grande campanha eu não vou colocar nomes e aí pode afetar outros charreteiros que não tem nada a ver com isso se essas pessoas que já foram demonstradas a sua índole através de processos através de fatos continuarem a gente vai acabar prejudicando a quem tem a boa prática então esse compromisso eu faço aqui com todos os protetores e com o poder público e tudo todos continuarem e mesmo as pessoas que nós avisarmos a prefeitura eu não tenho como entrar e é poder público aí é a prefeitura na ação da prefeitura mas nós temos como se mobilizar e alertar aos turistas sobre essa questão e aí é um movimento que nós já evitamos a fazer por bastante tempo e tanto é que eu fui conversei com o prefeito conversei com representantes aqui para que houvesse para que evitasse esse movimento é uma alerta porque não só a questão dos animais aí traz risco à população ao turista vereador só utilizar a palavra vereador Flávio Alex boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa nosso deputado Noraldino doutora Bárbara e fedelizar também apoio a família que foi ali violentado seus direitos todo o apoio e por essa bandeira que vocês têm levantado eu acredito com muito mais força depois disso tem hora que as coisas vêm para nos reprimir e nos traz muito mais força então esse é o meu apoio o apoio ao Noraldino é a primeira vez que estou aqui nessa comissão sou lá do sul de Minas de Cambuí bem distante mas é também uma causa que a gente estamos na segunda-feira agora tem uma reunião uma eleição de uma chapa lá para a presidência da proteção de animais da cidade então eu preferi ficar aqui até o termo da reunião porque eu sei que é de uma motivação muito boa quero louvar a atitude do deputado louvável a sua atitude a sua sua batalha que é nesse aspecto eu acredito que são dois pontos dos direitos humanos um e a parte da proteção aos animais uma segunda parte e é louvável que o deputado ele está dando a opção da escolha ele não está desilando só por uma causa também está preocupado com a causa dos carreteiros então eu acredito que vai chegar um ponto que alguém vai ter que ceder eu acho que no meu entendimento nós precisamos ceder para a melhor parte acontecer deixar o orgulho um pouquinho de lado deixar a nossa soberba um pouquinho de lado e ver sim a questão dos animais ver sim a questão dos animais é deprimente as situações que muitos animais passam e não tem ninguém que levanta uma bandeira para eles e hoje eu fiquei alegre contente foi muito precioso essas horas aqui sabendo que tem muitas pessoas aqui no parlamento levantando essa bandeira que muitas das vezes as pessoas se escondem e nós vemos situações deprimente acontecendo com os animais então essa é a minha palavra nesse momento obrigado pela oportunidade deputado muito obrigado vereador quero passar a palavra aqui a Fernanda Mara olá boa tarde gostaria de agradecer por vocês nos darem a oportunidade de falar eu estou aqui representando 732 mil 498 mil membros de um grupo de mochileiros nós viajamos o país inteiro e Tiradentes é um desses locais e alguns deles já tinham falado para a gente sobre os maus tratos que esses animais estavam passando e a hashtag liberta Tiradentes ela já está correndo as pessoas já estão sabendo sobre isso nós entendemos que o uso dos animais são para o sustento de vocês mas nós também entendemos que os animais também sofrem com isso então a gente quer que tenha uma opção que seja válida para todos e a gente está muito feliz com o deputado representando os animais eles não têm poder de voz eles não conseguem falar por si e eu como bióloga e também como dentista fico muito triste em ver Tiradentes uma cidade histórica tendo que ser boa e coitada porque se não chegar a um acordo é o que nós como turistas iremos fazer vamos boicotar Tiradentes até que seja tomada uma solução vamos levar isso adiante a gente sabe que a economia da cidade precisa do turismo precisa de nós mas os animais também precisam de nós e eles precisam ter representação também do governo a gente gostaria de falar que está com a Adriana Araújo a gente está com a Luana a gente está aí na luta pelos animais estamos na luta também pelas pessoas pelas mulheres estamos por todos o país precisa de união então vamos atrás de tudo que for preciso vamos nos unir vamos representar a todos nós gostaríamos de saber se esses animais se eles têm um posto de descanso se está sendo cuidado a saúde física e mental porque não é só o bem-estar físico que deve ser cuidado o bem-estar mental também nós queremos saber se existe um documento que resguarda isso a maioria das pessoas fala que amam os animais mas acham normal a ideia de comê-los e penso o seguinte se as pessoas têm coragem de agredir uma outra pessoa que está lutando por uma causa por algo que nós deixamos de fazer que é cuidar de um animal como que eu posso acreditar que essas mesmas pessoas vão tratar esses animais com dignidade não dá não dá para acreditar que isso é possível então a gente espera que sejam colocadas outras possibilidades que não mantêm esses animais como tração muito obrigada muito obrigado Fernanda Mara agora Raquel Amaral doutor Vitor só para deixa eu só finalizar porque é a última pessoa que vai falar depois eu passo logo após eu passo a palavra ao senhor Raquel Amaral só para que aí a gente finaliza e eu passo para o senhor o senhor pode a minha pergunta é para você o vice-presidente a prefeitura junto com a associação dizem dar apoio e ter fiscalização se os animais estão sendo bem tratados em relação aos outros animais a prefeitura tem feito algo para ajudar em relação aos cachorros de rua tem algum projeto algum andamento alguma coisa sobre os cavalos vocês contrataram veterinários montaram uma associação sim e em relação aos cachorros vocês tem algum projeto já pensaram em fazer porque isso faz parte também da saúde pública só Mara só para ter você finaliza e depois eu passo a palavra ao vice-prefeito quando você finalizar eu passo a palavra porque senão fica um diário que não dá para o público acompanhar então eu queria saber se tem algum projeto em relação aos cachorros de rua entendeu porque isso faz parte da saúde pública também quando o cachorro está doente ele pode transmitir essa doença para nós humanos também então eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto já pensou em querer ajudar está finalizado muito obrigado aí eu passo a palavra o povo pediu ao vice-prefeito para falar mas antes o vice-prefeito só para poder concluir o Otávio pediu para poder usar a palavra Otávio por favor aí depois eu passo para o senhor Boa tarde a todos desde agosto eu fui contratado venho acompanhando os animais da charrete Tiradentes eu sou médico veterinário e assim não sei como está esse passado toda essa confusão mas eu venho acompanhando e só queria dizer assim é fonte de renda das famílias tem muita família que assim é a única fonte de renda e muitas vezes eles têm pago tratamento odontológico para os animais têm pago meu acompanhamento e não sei se em casa tem feito com tanta com tanto vigor quanto a gente tem feito nos animais agora contra os maus tratos agressão já nem sem comentários mas é só essa minha posição sobre o assunto tá bom muito obrigado doutor Otávio parabéns pelo trabalho aliás parabéns através do Otávio parabéns a todos os veterinários aí é uma categoria ou a profissão que é o nosso braço direito aqui na comissão e no dia a dia parabéns pelo trabalho e mais uma vez Otávio a gente não aqui está generalizando só para a gente sabe que tem pessoas de todos os lados nós temos políticos o Fabiano Tolentino já falou aqui nós temos políticos que estão envolvidos em diversas falcatruas em redes de corrupção e irregularidade e nós temos políticos sérios em todos os lugares nós temos representantes bons representantes que não são tão bons assim eu vou pedir ao vice-prefeito para poder responder a sua pergunta a Mar a Mar perguntou sobre os animais a Raquel desculpa sobre os animais em situação de rua os animais domésticos estão tem algum programa para ser atendido Raquel boa tarde a pergunta é oportuna só que a gente recebeu uma prefeitura como várias prefeituras estão em dificuldade e nós temos há uns 20 dias que contratamos veterinário definitivo inclusive o nosso presidente Noraldino anunciou também que vai continuar dando apoio lá na castração deputado e nós vamos já temos o veterinário definitivo fora o apoio do deputado que ele me falou agora que ele anunciou para todos aqui presentes que vai continuar com a castração e tirar dentes desses animais agora vou dar uma notícia que é comum a todos nós todos nós temos afinidade aí que foi o motivo disso tudo foi a solicitação da Luanda para atender os animais de tirar dentes e outros protetores para uma visita da unidade lá de castração eu tive com o prefeito e conversei com o prefeito e disse olha essa visita vai ajudar mas não soluciona nós precisamos de algumas ações paralelas para mudar a realidade aí eu falei sobre a questão do comércio clandestino da criação clandestina de animais e sobre a necessidade da prefeitura implantar um programa autônomo de autonomia e hoje eu passo para os vereadores aproveitando a câmara quase em peso aqui a questão do controle do manejo populacional dos animais principalmente situação de rua é prevenção à saúde pública vocês devem estar acompanhando aí o crescimento do índice de leishmaniose no nosso estado e hoje nós passamos pela dengue zika chikungunya febre amarela hoje nós temos risco de passar por epidemias tanto epidemias provenientes de zoonoses por falta de política pública implementada em diversas cidades eu não estou falando aí de tirar dengue estou falando em todas as cidades e aí existe uma necessidade mesmo de implementação de uma política pública na cidade eu passei para o prefeito nessa visita algumas sugestões para que fossem implementadas recebi a solicitação fomos lá junto conversar com o prefeito sobre a questão do castramóvel e já está dentro do cronograma aí vocês podem articular com a com a Luanda lá o dia que vai estar lá para vocês organizarem onde que vai estar onde vai ficar os animais que serão atendidos para que a população tenha acesso mas vai ser essa questão é uma contribuição que eu posso fazer agora é necessário que a política que a cidade estabeleça uma política pública porque o vice-prefeito a gente sabe das dificuldades de todas as prefeituras agora esse é um investimento muito pequeno e é na prevenção imagina que grande parte das cidades vão sofrer aí inevitavelmente se não tiver uma política pública com epidemias provenientes zoonoses então agora vou passar a palavra o presidente já colocou vou passar a palavra aqui para o Vitor o Vitor desculpa aquela hora é porque só para ter continuidade aqui o Vitor vai responder e vai dar um esclarecimento para a Mara deputado Noraldino eu agradeço mais uma vez a concessão da palavra eu queria pontuar de forma breve para a Mara para a Raquel alguns aspectos que entendo sejam pertinentes bem eu disse na minha primeira fala que a questão do aperfeiçoamento da relação do homem com o cavalo é uma constante hoje se tem conhecimentos que há cinco anos atrás dez anos atrás cinquenta anos atrás não existiam então naturalmente que a relação vem recebendo sempre esse aprimoramento nessa linha de raciocínio a associação dos charreteiros hoje ela já tem contratado um veterinário e não simplesmente um veterinário é alguém já experiente é alguém da lida de cavalos que presta que presta serviço para os criatórios da região que tem também na sua vida particular a relação com o cavalo que é o veterinário Otávio Augusto que falou na tribuna que agora há pouco Otávio é comprometido e competente além ele já já fez a questão odontológica dos animais para que haja a mastigação o contato com a embocadura de forma de forma confortável a embocadura que já orientou sobre a utilização de embocaduras adequadas já é preciso a gente entender que a embocadura é um metal na boca do animal então a condução disso passa por uma mão cuidadosa é natural isso todo mundo já foi já foi orientado recebeu recebeu orientação nesse sentido e os cavalos receberam nós nós viemos juntos ainda conversamos isso na vinda os animais receberam já esse tratamento odontológico que melhora a mastigação porque os veterinários a minha experiência é empírica é de criador os veterinários vão ter a explicação técnica mas os dentes do doutora Bárbara vai poder explicar isso Otávio os dentes dos cavalos sempre crescem então eles precisam de aparação de pontas para não ter perigo de ferir a língua não ter perigo de ferir a bochecha um conforto com a embocadura Otávio tem acompanhado isso a questão nutricional a questão da parte de locomotores tudo isso tem sido acontecido de forma mais profunda de forma mais como é que eu vou dizer mais próxima do que num passado num passado recente houve um aprimoramento naturalmente que isso precisa ser constante precisa haver sempre mais e há esse comprometimento eu quero registrar da tribuna aqui agora da minha fala da mesa que existe esse acompanhamento e este comprometimento falhas podem ainda existir devem ser enfrentadas e precisam ser solucionadas como disse no primeiro momento aqui aproveitando a riqueza de pensamentos as cabeças pensantes e competentes aqui presentes tenho certeza que podemos ter conclusões que vão ser muito benéficas para a Raquel dizer que a associação está comprometida em relação aos cães tem todo o meu apoio também mas eu não tenho acompanhado de perto mas naturalmente a questão do cuidado com os cães a questão da castração para não haver a proliferação desordenada que haja o aumento consciente eu sempre digo que em relação aos animais o que primeiro precisa haver é uma posse consciente a pessoa entender que se ela arrumar um cãozinho se ela quiser seguir a moda e arrumar o cachorro da moda ela precisa entender que esse animal vai viver 15 anos será que ela está preparada para cuidar desse animal por 15 anos para gastar com a manutenção para dedicar o tempo dela então precisa haver essa posse responsável ter um cachorro por dois anos e depois e depois abandonar o cachorro eu vejo na minha fazenda tem a saída da cidade e a estrada de terra para a fazenda eu vejo vários cachorros abandonados eu tenho três cachorros na fazenda todos os três todos os três adotados todos os três foram deixados na porteira eu falei agora vocês colocam uma placa lá que se eu pegar quem está deixando eu vou cuidar do cachorro mas vou chamar a polícia para quem deixou porque não é porque eu acolhi que também pode essa pessoa pode fazer sempre que quiser ela precisa ter responsabilidade ela precisa ter responsabilidade abandone crime o abandono também doutor Vitor está inserido na lei 22.221 e causa além do crime hoje é a autuação através da lei 22.221 1.500 reais de multa bacana é correto o ser humano precisa evoluir a evolução do ser humano passa por relações tanto com os animais quanto com o semelhante de forma cada vez mais respeitosa de cada vez cada vez cada vez mais comprometida nós precisamos disso isso é muito bacana tem 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 meu aplauso deputado prosseguindo nesse estão havendo medidas que que busquem o aprimoramento da da relação escreve sabe por que Raquel nós estamos no horário senão alguém vai deixar de falar de usar da palavra aqui na mesa porque não vai ter o tempo eu vou conceder só para você fazer a última a sua última fala entendo Raquel só só o seguinte a gente para a gente ater também ao tema na realidade é porque o sofrimento de todos os nossos protetores é porque a gente faz a ação que é do poder público e nós não conseguimos passar e ver um animal parado lá morto ou sofrendo nós temos que pegar aí a arca do nosso bolso é a realidade mas parabéns pelo pelo resgate aí queria só aproveitar aqui o Vitor antes da sua conclusão gente dia 27 do 11 vai ter um debate público sobre o descontrole populacional animal e a proliferação de zoonoses discussão da lei 21.970 de 2016 e de políticas públicas para o enfrentamento da zoonose esse debate é de autoria de todos os membros da comissão de defesa dos animais de minha autoria deputado Fred Costa de todos os membros da 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 comissão então dia 27 vocês vereadores é um tema muito importante para vocês participarem já fica aqui o convite formal vamos enviar para vocês um tema muito importante a ser debatido como enfrentar como as prefeituras enfrentar essa situação diante do quadro financeiro das prefeituras então vamos ter soluções aqui que são viáveis de enfrentar esse e mudar esse quadro ouvintes um minutinho para concluir porque senão ninguém vai falar vamos lá bem acredito que eu acredito que eu tenha que eu tenha prestado as informações que 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 me cabiam eu queria agradecer eu queria agradecer a oportunidade de de falar pontuar e dizer que eu sou que eu repudio agressões posicionamentos posicionamentos cegos que a nossa a nossa recomendação é sempre do diálogo é sempre da discussão respeitosa é sempre da construção de um resultado sob bases bases discursivas humanas fundamentadas que ninguém ninguém é dono da verdade tudo tudo é passível de discussão de buscarmos o equilíbrio e assim alcançarmos algo que seja que seja mais maduro que seja conveniente para uma sociedade de fato evoluída obrigado deputado obrigado a todos presentes muito obrigado Vitor mais uma vez falo sempre cordial sempre muito sensato defendendo seu ponto de vista mas com seriedade com sabedoria vou passar a palavra agora ao presidente da câmara vou dizer o seguinte nós estamos chegando recebendo aqui diversas manifestações nas redes sociais de pessoas pedindo para que eu pudesse ler aqui os seus depoimentos as suas posições relacionadas contrário à prática recebemos aqui a manifestação do juiz nós não temos como ler todas as manifestações não vamos ficar aqui mais duas horas só lendo manifestações eu quero agradecer a todos que se manifestaram eu vou tornar pública todas as manifestações e vou fazer questão de estar aqui de colocar até na pauta incluída na pauta da reunião todas as manifestações mas infelizmente não tem como ler não vamos ficar aqui mais duas horas presidente da câmara depois eu vou passar para o vice-prefeito deputado Fabiano Tolentino a Luanda a Bárbara e a doutora Adriana também para a gente finalizar essa audiência pública com alguns encaminhamentos só lembrando que o doutor Vitor falou sobre o doutor Otávio eu acho vou deixar uma sugestão aqui até para vocês a doutora Bárbara ela tem uma experiência que pode vocês podem trocar experiências e por isso contribuir para a melhoria da situação dos animais doutora Bárbara ela é responsável técnica pelo abrigo dos animais da cavalaria da polícia militar como é que é? é um currículo muito notável ela já tinha tempo para aposentar mas ninguém deixou porque é uma profissional exemplar é uma com relação aos cavalos aqui nós estamos falando sobre uma pessoa que tem um histórico e um amor muito grande dentro desse coraçãozinho aí então acho que pode servir depois vocês façam essa interação a doutora Bárbara faz parte de um grupo que de suporte do Ministério Público também de fiscalização então vai ser bom para poder fazer essa interação presidente com a palavra só rapidinho agradecer o deputado Araldini pelo convite se arretir que estão dizer a Luana que hora nenhuma o poder público para os vereadores é a favor de agressão hora nenhuma nós apoiamos isso e dizer outra coisa o seguinte sobre os cachorros que eu vi a Raquel dizendo Tiradentes nós temos um grande problema eu lembro que em 2008 de 2005 a 2008 nós tivemos um grande abandono de animais em Tiradentes da cidade vizinha nós constatamos isso muito caminhão carro soltando animais na nossa cidade nós até avisamos na época marcamos reunião com a polícia militar para eles começassem a fazer uma fiscalização sobre esses soldos de animais porque eu tenho certeza que Tiradentes dos moradores Tiradentes muita gente cuida dos seus animais certinho como eu tenho certeza que os charreteiros aqui estão aqui com o Otávio hoje trabalhando com eles aqui eu tenho certeza que eles vão aprender aqui hoje com as doutoras com o pessoal especialista em cavalo eu tenho certeza que vão melhorar muito o tratamento dos animais da nossa cidade muito obrigado a todos muito obrigado presidente agora vou passar só deputado só para terminar nós não vamos guardar porque nós deixamos nosso carro no estacionamento e ele está fechando senão nós vamos ficar até mais tarde obrigado em primeiro lugar a gente agradecer o presidente da comissão Noraldino deputado mas a gente morre aprendendo quanta experiência quantas ideias foram trocadas então tá mais uma boa noite para todos vice-prefeito muito obrigado e aí depois só para poder colocar a Luanda entre em contato vocês entram em contato juntos aí para poder atender a solicitação lá Luanda suas considerações finais eu quero agradecer o convite do deputado para poder estar expondo essa situação e pedir a compreensão até mesmo dos charreteiros entendeu porque não fui eu a causadora disso tudo de querer colocar trocar o tuk-tuk foi uma uma ideia e que é ótima que agora eu também estou abraçando de trocar as charretes por tuk-tuk então em momento nenhum jamais eu convoco qualquer família de charreteiro para perguntar se em 25 anos que eu moro na cidade se eu tive algum atrito algum acusar alguém de cavalo entendeu e só isso quero que está aqui também o meu pedido que eu levei até o Ministério Público além da da ocorrência na cidade eu também fiz uma representação no Ministério Público então eu só espero que seja tudo resolvido na melhor forma sem prejudicar ninguém mas dentro do tipo assim da legalidade né e agradecer a todos só isso obrigado muito obrigado Luanda com a palavra doutora Bárbara Golbeff doutora Bárbara só eu estava conversando com o Vitor lá na na audiência lá na reunião que nós tivemos na Câmara e doutora Bárbara o foi o nós tivemos um diálogo sobre a questão das ferraduras da do atrito dos animais naquelas decidas sobre quais medidas poderiam ser tomadas de imediato para evitar aquele escorregamento e tudo eu queria que depois não tem tempo aqui mas depois se a senhora pudesse aí conversar com o Otávio e pudesse trocar sugestões para para essa para auxiliar nesse ponto com a palavra doutora Bárbara Golbeff bom apenas para reforçar algumas coisas a convivência com o cavalo ele é de uma tamanha magnitude que as pessoas instintivamente buscam a convivência com ele só que existem limites até para ele então deveria ser como num elevador lá está a plaquinha pode entrar 10 pessoas ou 900 quilos né considerando cada pessoa 90 quilos hoje em dia a sociedade está mais obesa bom então da mesma forma não adianta dizer que uma charrete pode ter 4 ou 5 ou 6 pessoas e sim considerar que qualquer coisa para mais de 250 quilos já é um peso né o cavalo não é capaz de puxar mais do que ele pesa né assim como um cavalo montado é de 10 a 15% do peso dele então para ser montado o cavalo tem que pesar 500 600 quilos o senhor sabe disso né então da mesma forma o peso que o cavalo pode tracionar não adianta é o peso do charreteiro mais os turistas o charreteiro ele não é uma pluma é um peso constante né é a charrete se ela for de boa qualidade ela pesa pouco né então os pneus bem calibrados material leve e tal né outra coisa é que o que a gente deseja é uma melhoria de vida para as pessoas às vezes a pessoa acha que nossa se me tirarem o cavalo de mim eu vou morrer de fome não imagina se você tiver um triciclo ou mesmo um carro com fantasia de charrete fica muito bonito isso é só procurar na internet não precisa ser vacinado não precisa ser casqueado não precisa comprar ração não precisa cortar capim gente para e pensa é a manutenção da gasolina ou se for energia solar poxa é de graça o sol está aí todo dia Deus manda sol para todo mundo para os bons e para os maus né então para e pensa poxa minha vida vai melhorar tá eu vou ter que parar de comprar vacina vou ter que parar de comprar ração não vou gastar energia elétrica com a picadeira não vou casquear não vou ter que comprar ferradura né o cavalo ele tem funções muito nobres uma ecoterapia nos Estados Unidos e já em São Paulo tem psicoterapia com o cavalo é porque o cavalo é tão sensível que quando ele percebe um distúrbio na pessoa ele devolve isso para a pessoa a pessoa começa a pensar mas por que o cavalo fez isso comigo aí o terapeuta vai intervir e vai fazer iniciar uma terapia isso só para vocês conhecerem as grandes novidades né e simplesmente nós estamos no século 21 gente e não foi ontem não já tem 17 anos então tem coisas que mudam a evolução muda tudo caminha para frente e tudo caminha para melhor né a meninada que está vindo aí os jovens puxa é para aplaudir né e na casa de vocês também estão nascendo crianças que já não vão concordar mais com isso eu quero estudar eu quero trabalhar né e isso vocês vão confirmar para mim né então as minhas palavras são essas né no semblante de um animal que não fala há todo um discurso que só um espírito sábio é capaz de entender e é isso que eu desejo para todos obrigado olha muito obrigado eu agora vou passar a palavra para a doutora Adriana Araújo antes disso só porque a gente vai lembrando e são assuntos importantes olha só nessa visita e nesse estudo vereador deputado Fabiano Tolentino vice-prefeito o Vitor tem uma questão que também nos preocupa e aí não tem a ver com os serreteiros não tem crescido muito na cidade de Tiradentes e aí eu posso nesse estudo eu posso enviar para a prefeitura mas vocês mesmos tem esse histórico lá está crescendo muito a utilização de animais sem charrete que ficam parados em vários locais dentro da cidade e são utilizados para turistas esse estudo lá são utilizados para poder andar são animais animais que são arriados sem nenhum controle eu estou falando porque não estou fazendo essa culpa a prefeitura não mas eu estou falando que é necessário a prefeitura intervir nesse ponto porque daqui a pouco não tem controle não tem controle olha esse estudo que foi feito lá e aí por essas pessoas vocês sabem como é que está acontecendo lá são diversos animais parados em vários pontos lá que estão sendo utilizados para ir não tem registro aí eu estou colocando não tem problema não então o vice-prefeito é uma necessidade de intervenção do poder público porque daqui a pouco não tem controle ele está aumentando muito até pela questão da crise econômica e tudo isso mas depois vai virar custo para o erário então pedi a prefeitura para poder tomar essa atitude porque tem muitos animais lá a gente está falando com relação a charretes mas tem mais animais lá nessa situação do que nas charretes em si concorda? eu estou falando alguma coisa que é irregular está fora da realidade não é presidente? não tem um número significativo de animais lá maior até do que o número de animais pelo menos na avaliação tem mais de 30 no levantamento que foi feito então isso pode crescer sem controle nenhum e as charretes tem essa fiscalização ainda tem essa visibilidade ao final então você fala Adriana Araújo só pegando o gancho e a questão das ornoses a febre maculosa que é a principal que pode ser transmitida para o ser humano mormo também mas principalmente a febre maculosa para muito além das capivaras o hospedeiro principal do carrapato estrela que tem a riquete se é riqueze alguma das vezes ele prefere o cavalo queria colocar como encaminhamento a exemplo do que o deputado Fabiano falou há anos eu penso em fazer isso mas cadê perna com tanta demanda pedir como encaminhamento que se crie uma lei proibindo o uso de bebida alcoólica pessoas alcoolizadas em cavalgadas eu já perdi a conta da quantidade de cavalos que tem que ser eutanasiados que são atropelados no meio do evento porque a pessoa estava totalmente embriagada eu peço isso aqui como encaminhamento que em toda Minas Gerais essa prática é comum que se a gente não consegue infelizmente proibir por hora que a consciência ainda não avançou a esse ponto que pelo menos há exemplo já que é um transporte você não pode dirigir uma moto ou um veículo se estiver alcoolizado então é esse projeto de lei outra coisa é tão crescente só te fazer uma interrupção aqui essa proposta às vezes quem sabe a gente faz um movimento aqui e nós possamos eleger uma deputada federal para nos representar e para poder fazer essa proposta na Câmara dos Deputados deixa aqui um toque porque isso não é não é competência aqui da Assembleia Legislativa mas sim do Congresso Nacional então fica aí fica a dica para concluir Adriana não estava combinado não me desconcentrou aqui é tão crescente gente o esforço coletivo da sociedade claro que a sociedade civil que está provocando isso desculpa a falta de modéstia mas é o povo que está cobrando como eu bem coloquei as leis sucedem as demandas populares então é o povo que está cobrando do Ministério Público do Legislativo e do Executivo o respeito e os cuidados a todos os animais e no caso aos equinos haja vista convidamos a todos e todas dia 1º de dezembro o Grupo Especial de Defesa da Fauna no Ministério Público de Minas Gerais numa força tarefa envolvendo vários acadêmicos especialistas tendo a doutora Bárbara como a grande mentora e conduzindo os trabalhos um evento específico sobre equinos específico totalmente para tratar sobre isso queria falar rapidinho que a responsabilidade de preservar a vida dessa cidadã da sua filha e daquele outro cidadão é de todos nós da polícia do prefeito do vice-prefeito dos vereadores dos deputados de todos e todas dos turistas essa responsabilidade é coletiva enfatizar que essa audiência pública está no Youtube e o alcance disso a repercussão disso agradeço a vocês vocês tem quase que 800 mil pessoas que estão conosco para além delas nós temos as redes sociais só aqui pois é então isso é um marco se precisar você se precisar de usar a palavra vou abrir a mão para ela aqui abrir um espaço acho que se você puder fazer o uso da palavra também não tem problema só pedir aí dois minutos eu tenho agora que está em Nova Lima o deputado Fabiano Tolentino graças a Deus não sei se mereço mas estou sendo homenageado agora com o título de cidadão honorário de Nova Lima e graças a Deus dentro do nosso trabalho nós temos aí agora uma agenda muito grande de reconhecimento do doutor Vitor em toda parte de Minas Gerais tem um vereador que lembrou do nosso mandato e está nos homenageando nos honrando com essa com homenagem da sua cidade então fico muito satisfeito isso traz só aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar com seriedade com respeito respeitando todo o próximo então só Adriana você vai finalizar já estou finalizando eu passo para você você é Lucimar e depois não você ela já falou não não aqui ninguém entrava não só está Adriana conclui por favor ok eu tenho que falar rápido para dar conta sobre o fato que o senhor expôs há pouco e que vai resultar em multas elevadas decorrentes da lei de sua autoria 22.231 de 2016 é claro eu penso que toda essa arrecadação de multas será destinada para a fauna mas para estimular cada vez mais o controle social e a denúncia que esse recurso deputado seja destinado para os animais dessa região dessa região porque aí a população percebendo o benefício retornado para ela eles vão cada vez mais aumentar o seu rigor e o seu exercício de denúncia gerando cada vez mais multas e multas então que essa essa verba arrecadada de multas seja destinada para essa região onde aconteceu o crime contra a fauna e por fim que se crie uma política pública de proteção aos animais a exemplo de vários municípios de Minas Gerais para defender cães gatos cavalos e toda a ave fauna que convive com o ser humano em Tiradentes obrigada pela oportunidade muito obrigado Adriana vou passar a palavra para a Lucimara Lucimara boa noite a todos eu queria perguntar ao senhor no caso da transação da charrete pelo tuk-tuk os nossos 60 animais vão para onde? ok deixa eu te fazer uma você é a Lucimara? Lucimara eu te devolvo com uma pergunta para onde que vão esses animais quando eles não mais são utilizados para quando eles não mais conseguem ser utilizados para puxar a carroça eles iriam para o mesmo lugar para onde eles vão? são 40 anos de tradição como diz tradição e cultura nesses 40 anos quantos animais que não passaram a não servir mais para a atração aonde estão esses animais? então é uma transição são 30 animais são 60 animais eu estou propondo um modelo de transição que vai afetar quatro animais para fazer um estudo estou disponibilizando aqui com recurso de emenda parlamentar para poder dar essa opção à cidade de Tiradentes então só para passar eu estou só te respondendo aqui porque não tem como a gente fazer esse debate mas eu te respondo com essa pergunta para onde estão os animais que não mais conseguem ser utilizados para a atração animal e para onde eles vão aí eu te respondo para onde iriam esses animais só vou passar para ela não tenho mas tudo bem eu estou te falando aí você tem aí nesse levantamento que está sendo feito eu posso passar para que vocês possam porque nessa informação tem a idade dos animais que vai ser verificada a idade dos animais e o tempo que eles estão nas charretes e os outros que estavam todos não então eu posso então tá eu vou nós vamos tá não então é sobre os nossos cuidados de vocês sim sim essa é uma proposta sobre a utilização sobre uma opção sobre uma questão um modelo alternativo desculpa eu me chamo Lisandra Lisandra você não vai travar dois minutos tá o que eu quero falar a minha faixa etária é de 20 anos de idade as pessoas que estão vindo agora as crianças que estão vindo agora a gente tem uma proteção do animal desde quando a gente nasce a gente não gosta de maltratar o animal porque eles são nossos amigos eu estou em processo de vegetariano elas estão em processo de vegetariano nós não comemos nós evitamos comer qualquer tipo de carne realmente porque a gente ama os animais a gente eu morei em Tiradentes tem três meses que eu não moro lá e sim eu tenho amigos charreteiros mas infelizmente eu vejo o que acontece com os cavalos eu vejo realmente que não tem essa coisa de troca de cavalos não tem porque eu conheço as pessoas eu vejo que quem são os cavalos deles enfim não quero falar muito sobre isso eu só estou falando que tem vários grupos que estão apoiando essa causa e independente de faixa etária da gente a gente não vai deixar eles na mão porque se não for a gente quem faz por eles muito obrigado está vendo essa é a minha geração também tem 20 anos deputado Fabiano Tolentino você breve mesmo porque você vai receber essa homenagem muito justa como título cidadão honorário da cidade de Nova Lima eu queria só concluir a minha fala porque eu não pude escutar a fala de vocês que eu estava na outra audiência mas estou fazendo um intercâmbio mas o pouco que eu escutei afinal doutora Bava gostei muito sabe porque eu acho que é isso mesmo o animal fascina demais e o cavalo por si só fascina mais ainda a gente que vive em si no cavalo que comunica com o cavalo gente é espetacular a situação a reação de um cavalo para com o homem vocês não imaginam o que é o equilíbrio da natureza entre cavalo e ser humano quando você coloca e vai trabalhar um cavalo e vai conversar com ele você sente quando ele pisca que ele mostra que ele é herbívoro que não vai te atacar e aonde você vai tocar é muito bonita a sensação do homem e o cavalo na natureza no trabalho no dia a dia você montando o cavalo te dá todos os sinais se você souber interpretar bem esses sinais por isso que fascina doutora Bava que quando você tem esse limite entre você e o animal que é muito mais forte que você mas você consegue dominar contato com capacidade com jeito com bom aqui foi falado com bom bridão que hoje nem freia a gente não usa muito a gente usa muito mais os cavalos em cima do bridão que ano passado mudou essa alternativa então a gente costuma ir melhorando essa essência mas por outro lado me preocupa também quando fala assim mas nós vamos trocar os cavalos por uma moto um triciclo alguma coisa assim na essência a gente perde um pouquinho eu costumava dizer e brincava em casa assim mesmo porque eu fui criado nesse meio de cavalo que dê um cavalo para o seu filho antes que ele te peça uma moto não que seja ruim uma moto porque o cavalo te leva à natureza o convívio o contato com o cavalo é muito melhor do que o convívio o contato com uma moto principalmente para mim porque ele é um ser ele é humano ele é um ser e para mim ele é humano ele comunica comigo o cavalo comunica comigo tranquilamente anda atrás de mim onde é que eu quiser andar no Oraldino também eu já vi ele trabalhando é muitas as técnicas que a gente vai aprendendo e eu já tive até na Equitana na Alemanha com o Lorenzo eu tenho um programa de televisão fui lá acompanhar a Equitana gente é espetacular o que o homem tem com o cavalo é fabuloso você vê o Lorenzo trabalhando com 15 animais todos soltos e ele em cima de um cavalo e ele explicando como que ele está levando e quem comanda é a matriarca a matriarca sempre fica no fundo então isso é é fascinante o mundo do cavalo no qual a gente vive no dia a dia a gente está sempre várias pessoas que monte de hobbit eu já tive com ele porque minha vida é o cavalo então é muito bonito então eu jamais trocaria um cavalo pela moto daí a pergunta da moça que aqui fez a preocupação dela é onde vai ficar o animal dela às vezes a gente não soube interpretar a pergunta ela não estava perguntando o que ia fazer o que ia fazer com o animal dela tipo assim você vai me dar um tuc-tuc e vai levar o meu animal aquilo que eu amo então é é o amor a gente está ali no momento que ela não soube talvez levar qual que era a preocupação dela preocupação é se der um tuc-tuc o que ela vai fazer com o cavalo porque foi criado ali às vezes está do lado da casa dela ela acorda todo dia e vai lá levar o capim fresquinho para o cavalo é a comunicação ser humano o cavalo é o que fascina então por isso que a gente tem que ter o cuidado quando a gente sabe levar esse fascínio com sem maus tratos levando bem e melhorando realmente é fascinante então eu no meu ponto de vista jamais trocaria um animal por uma moto em circunstância nenhuma nem numa charrete eu acho que é muito mais bonito para a cidade do turismo o cavalo fascina muito mais as crianças fascina muito mais o turista desde que bem cuidado bem alimentado e bem traduzido então é a minha fala sabe Ronald você desculpe discordar um pouco mas é meu mundo também eu vivenciei isso fui criado nisso então eu tenho esse lado também do fascínio pelo animal e sei comunicar com ele agora tomara que todas as pessoas saibam fazer o mesmo respeite o seu animal respeite no momento da cavalgada tenha limites limites de peso que é super essencial que não beba em cavalgadas principalmente urbanas e aí eu tenho que elogiar a Adriana é isso mesmo Adriana uma cavalgada urbana com bebida totalmente trágico no mato no meio do bar entre amigos é uma coisa agora você vai para a cidade vai misturar carro gente, cavalo claro que vai dar errado bebida não combina com nada muito menos com cavalo no meio de pessoas na cidade então que a gente possa também estar melhorando e que as cavalgadas tenham número para os cavaleiros e que a gente consiga adaptar e ver quem que é aquele que no meio de muitos é a pessoa que está nos dando trabalho então é só isso para completar dizer que nós também também para ajudar nós somos amantes dos animais da mesma forma porém o pensamento é um pouquinho diferente que eu jamais trocaria um animal por nada que fosse mecânico ou movido através de gasolina muito obrigado a todos muito obrigado deputado Fabiano Tolentino o senhor colocou é o ponto de vista do senhor sobre a questão da convivência com o animal e da ligação do animal com a natureza essa realidade das charretes não tem ligação com a natureza os animais estão ali no meio urbano eles estão parados estão lá único e exclusivamente para servir o ser humano não eu estou colocando aqui o seguinte eu entendi a pergunta dela a sua preocupação é essa o animal você poderia continuar com ele se fosse você que tivesse opção e poderia ter esse convívio sadio com ele na natureza mas aquele animal não estaria mais escravizado ao benefício somente ao benefício do ser humano porque eu não estou falando escravizado falando mal é porque ele é escravizado sim ele não escolheu estar ali na charrete não ele está sendo colocado ali e isso não é uma troca eu estou trocando o cavalo por uma eu não não é uma troca é uma substituição de um meio de sobrevivência o pensamento nosso aqui é o pensamento com relação aos animais então essa relação nós não queremos tirar essa relação do animal com a pessoa não nós estamos querendo na realidade aprimorar essa relação mas de uma outra forma gente eu vou falar de novo é inevitável a mudança dessa concepção mas dias menos dias isso vai acontecer é inevitável o seu filho não vai continuar o seu filho o seu neto não vai continuar com esse meio a sociedade está evoluindo com relação aos conceitos de cultura e tradição então pode ser que a gente tenha aqui uma oportunidade de fazer Tiradentes uma cidade de referência eu conversei tem problemas tem nós podemos fazer adequação podemos sim porque nem todos os charreteiros tem carteira de habilitação nós temos que fazer um estudo mas a gente pode sim fazer um experimento com um projeto volto a dizer deputado Fabiano Tolentino não é não é trocar um cavalo com uma moto ou com um tuk-tuk é libertar aquele animal e continuar a convivência da fazer com que essa convivência seja uma convivência sadia eu no meu tempo minha hora de lazer é a hora onde eu aproveito para ter lá para ter a minha convivência com os animais muitos deles foram resgatados resgatados de sofrimento só um pouquinho eu acho que até um debate desse nós deveríamos debater assim em alto nível sobre a convivência de pessoas com animais porque são duas duas visões totalmente corretas apesar de distintas vocês estão entendendo não tem diferença entre as visões eu acho que o convívio com o animal está importante agora tem pontos de vista que eu concordo mas é bacana às vezes ter uma audiência sobre isso realmente o ser humano e o animal sabe porque isso é muito vai muito fundo e às vezes as visões elas se distanciam e se aproximam dependendo da ótica de cada um é vivência porque quando você fala se o seu cavalo está escravizado na sua visão na visão deles não está vendo gente como é que existe a distância nisso você jamais olha o seu cavalo você está sendo escravidado são visões diferentes não é que vocês estão certos e nem que ele esteja errado são visões são momentos são vidas são consequências de família vocês entenderam que todos estão certos e todos estão errados podemos chegar no meio termo mas é bacana eu ficaria aqui um dia inteiro discutindo sobre contato com o animal como está poderia trazer tantas experiências que a gente tem quanto de outras pessoas é muito bacana é fascinante esse mundo com visões distintas mas certas de acordo com cada modalidade com cada pessoa da individualidade de cada um muito obrigado o Fabiano é um colega que nós temos aqui e vão ter momentos que nós vamos ter embate o deputado Fabiano essa é a realidade que eu quero trazer o animal eu falo escravidão eles falam escravidão porque ele não escolheu estar ali nós que impusemos ele para estar ali ele não tem escolha ele está lá por imposição nossa então a gente pode substituir e dar opções alternativas para aqueles animais e para as pessoas de sustento para a gente concluir Adriana você já concluiu então gente obrigado a todos os presentes cumprindo a fidelidade da reunião dou por encerrado convocam os deputados a presidência peraí já agradecia o Ana a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convocam os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos boa tarde a todos e doutora Bárbara depois deixa eu fazer contato com o Otávio boa tarde a todos boa noite tchau